...encheu, encheu, encheu ali o lado sul africano primeiro, tantas viaturas, tantas viaturas. Quero recordar que o decreto presidencial não prevê a entrada desse tipo de veículo. Há uma sessão aberta neste período, neste estado de emergência, para entrada em território moçambicano de caminhões, transportando bens, transportando alimentos, transportando outros produtos que são fundamentais para a nossa manutenção. Estamos, afinal, em estado de emergência. E assim foi durante três meses. Não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu lá, se nós deste lado começamos a pressionar aqui o Deliver's e eles foram. Quer dizer, apareceu uma ação combinada, de primeiro lado deles. Apareceu uma ação combinada. Como quem disse, olha, vamos marcar, vamos marcar um dia para ir pressionar, para ir buscar a comoção das autoridades. E todos, ontem, ontem foram se acumular lá. Foram se acumular na fronteira, Lebon, estiveram lá. E as autoridades sul-africanas não queriam, não deixavam passar. Estamos, senhores, a falar de um país que tem acima de 200 mil, acima de 200 mil casos positivos de Covid-19. Não, ainda assim, os sul-africanos mostraram-nos que não estão aí para nos criar problemas. Não estão aí para nos criar problemas. Disseram, senhores, vocês não vão sair daqui. Não vão sair porque é Moçambique. Vocês não vão entrar. Nós sabemos que tipo de veículo tem que entrar em Moçambique a essa altura. Vocês não fazem parte. Vocês não estão dentro desse pacote. O que é que eles fizeram? Começaram a criar ali assim um labirinto bloqueando caminhões. Os tais que têm autorização para entrar. Estamos a ver esse veículo mal parado, por exemplo. Foram criando essas situações que impediram a entrada de caminhões. Impediam a entrada de caminhões no solo 4. As autoridades sul-africanas contactaram Moçambique. Disseram, senhores, há uma situação cá que está a ocorrer. Como é que podemos resolver? Temos muitos coças aqui. Temos muitos mandatos. Como é que vamos resolver? São vossos mandatos esses? Vamos trancar os mandatos? Vamos trancar as coças? Contactaram Moçambique. Não sabia que foi ver. De fato, são cidadãos nacionais. São moçambicanos. Como recusar a entrada em sua casa? O próprio filho. Como recusar? Ei, meu filho, eu te quero. Como recusar? Moçambique teve que abrir as portas. Estiveram na fronteira direção do Garcia e foram submetidos ao rastreio e teste de Covid-19. Os resultados daqui a algum tempo vão aparecer. Vamos ter os resultados. Vamos ter, vamos saber como é que eles chegaram. Os coças, os mandatos, os macuacos. Como é que chegaram a Moçambique? Chegaram com ou ser vindo de um país com acima de 200 mil casos. Acima de 200 mil. Estamos a falar de quantos estádios dos impetos assim, lotados? Estamos a falar de quantos? Quatro, cinco, não é? Por aí. Por aí. Tantos estádios, tantos estádios de casos de Covid-19. Então, eles chegaram ao nosso país. Tinha que entrar. Criou-se uma situação que gerou também do lado das autoridades moçambicanas. O próprio Sename não gostou disto. O Sename condenou este fato. O fato de estes aparentemente terem se organizado para criar essa situação. Daqui a pouco iremos ao encontro de Julião Job. Julião Job está, a essa altura, na fronteira de Reisano Garcia. Está na fronteira de Reisano Garcia. Julião Job vai nos dizer como é que está a situação neste momento. E o que as autoridades têm a dizer, têm a partilhar com os moçambicanos. Porque a ideia, essencialmente, é que isto não volte a ocorrer. Não volte a ocorrer. Mas também há todo o interesse de sabermos qual é o encaminhamento na componente sanitária para casos similares. O que é que se faz? Há esse teste que foi feito. Será que foram levados para aquele centro transitório de Maguaza? Para lá foram. Vão à quarentena? Vai se controlar? Há alguma lista? Para onde que eles foram? Para Machaquem? Por lá da Canis, Ferroviário, Massinga, Gaza. Para onde que foram? Há controle. Vieram com Randes também. Vieram com Randes. Existe aqui entre nós gente com apetite de Randes. Existe gente que vai anular a Covid-19 quando começaram a ver Randes ali. Essas viaturas estão cheias. Aqui estão cheias essas viaturas aqui. Estão cheias. Para além disso que nós estamos a ver. Os bolsos estão lotados. Os bolsos podem estar a transbordar. Há quem gosta de brincar com gente assim. Com vens. Há pessoas que já devem ter ligado. Você sabe, você é meu amigo desde há muito tempo. Você só deve brincar uma vez mais comigo. Já não quer saber de quê? De Covid-19. Ele zerra. Para ele já não existe Covid-19. Está a ver essas coisas chegarem. Chega e isso. Nosso dia de olhos quase chegam lá no nosso bairro lá. Você em algum momento não é preciso perguntar. Ele entra, o carro, você começa a ouvir um som lá. As músicas que estão a dar agora lá na África do Sul. Lá, provavelmente ligadas ao Corona também. As músicas que estão a dar lá. Ele começa, tanto aumenta o volume. O vizinho parece que voltou. Papá, não saia de casa. O vizinho parece que voltou. Ah, acho que ele lhe cumprimentar um pouco, não demora. Quem disse que Covid é questão de demora? Ah, não, é só ele lhe cumprimentar. Só para saber como é que está. Lá no balanço geral, ele fala de 200 mil casos. Será que são esses? Eu só quero ele confirmar. Está aí ele confirmar o quê? Cuidado, porque eles ainda não conhecem o seu Estado. Desconhecem o Estado. E você vai querer se atirar a isso. Atenção, daqui a pouco vamos ao encontro de Fidel Tonimídio. Vai se juntar ao balanço geral para nos falar de uma operação relâmpago. Eu quero ver aqui as imagens desses acessórios que continuam a ser roubados. Os acessórios de veículos na cidade de Maputo. Estamos a ver aqui acessórios e mais acessórios de veículos. Esses acessórios de proveniência duvidosa. Estamos a ver aqui esses emblemas aqui. Esses indicativos das marcas das viaturas. Você chega num sítio, estaciona o carro, só vai ali assim tirar uma cópia. Quando sai, já não tem nada. Esse jovem, esse papá aqui, esse papá desse tabelo cacheado, beleza, tem 21 anos de idade. 21 anos. Eu não quero acreditar. Não quero acreditar. Tudo isto, a apreensão disto resultou de uma operação relâmpago que a polícia da República de Moçambique desenvolveu ali no mercado. Star. Star, você continua assim? Continua ativo, Star, afinal? Você continua? A polícia levou os raios do relâmpago para o Star. Star brilhou. Recolheu tudo isto a polícia direto para a sétima esquadra no bairro do Alto Maia. Local, onde está o Fidelton? Boa tarde, Fidelton. Junta-se agora ao Balanço Geral. Queremos aqui saber todas as circunstâncias envolventes dessa operação policial que culminou com a apreensão desses acessórios de proveniência duvidosa. Eu tenho indicação de que o dono receptor desses acessórios pôs-se em fuga. Confirma, Fidelton. Boa tarde. Pois bem, saudações, Jorge Matavel. Saudações a todos que neste momento acompanham o programa Balanço Geral, que é através da rádio, assim como através da televisão Miramai. As nossas saudações são extensivas. Jorge Matavel, respondemos a partir da sétima esquadra do Alto Maia, na cidade de Maputo. Razão que nos traz aqui, Júlio Magaia vai ilustrar. A polícia aprendeu estes acessórios e peças de viaturas no mercado estrela. Trabalho este que já há muito vem sendo feito por parte da Polícia da República, a nível da cidade de Maputo, de forma a recuperar acessórios roubados, acessórios extraídos em viaturas. Jorge Matavel, nesta história, a polícia interpelou um indivíduo, ou melhor, descobriu qual era o destinatário de algumas peças que foram extraídas de uma viatura, peças estas que foram vendidas no mercado estrela. A posterior, a polícia procurou pelo proprietário de uma das bancas, que se dedicava à venda de acessórios, o proprietário este que se colocou em fuga. Entretanto, a polícia deteve este indivíduo que está aqui, diga-se detido, na sétima esquadra, por conta de ser um dos fornecedores destes acessórios roubados. É um dos que, segundo a polícia, dedica-se à extração de acessórios em diversos tipos de viaturas para a posterior comercializar no mercado estrela. Diga-se o nome completo e diga-nos porquê que estás aqui. Bom dia, meu nome é Francisco Matosinho. Eu estou aqui porque guardei na minha esquina às sete e meia, foi onde que eu trabalho, sempre trabalho ali, já tenho mais de um ano ali mesmo, na Santa Filomena. Guardei nesse carro todos os dias, esses assuntos nunca me aconteceram. Aí tem uns grupos que iam, aí avaliar os carros dos donos. De repente esse moço guardou o blade, o carro, o blade. De repente saiu, foi para nos fotocópios. Não cheguei de comunicar nada com ele. Eu estava só parado na esquina com queijo de ampeso. De repente aí que aparece um grupo, desmontam a bomba, tiram já só soja, tiram aquele daquele lado. E aí que tiraram esse carro. Tem uma casa, a cor de laranja, que tem câmera, que pôde confirmar que eu ali não estava. E tiram assim, eu mando que eu, pelo aquele, me usou a mim, quando saí desse carro. Me dão isto. Quando eles voltaram para ele entregar, não quiseram. É por isso que eu fui atrás deles. Quando fui atrás deles, cheguei até a estrela. A caminharam pouco a pouco, para eles não me descobrirem que eu estou atrás. De repente, entram ali que se vende essas coisas. Quando entram ali que se vende essas coisas, eu passo no lado, bem quero ver que estão entregar quem, bem, bem. Porque isso aqui, que já me criou problema. Já me criou problema. De repente, vendem. Eu, quando eles acabaram de vender, somei. Voltei para lá, na Santa Filomena. Eles mataram. Não vi tarde, para dentro dos horas. Comecei a trabalhar, comecei a trabalhar. Tinha as moedinhas, mataram de 34 meticais. Aí que apareceu esse moço do Blade. Que, ei moço, você roubou meus acessões. Eu digo que eu, acessões, eu. Não é o meu trabalho isso. O meu trabalho é de coordenar sempre. Nunca me aconteceu assim, tal, tal coisa. Aqui, nessa esquina, na Santa Filomena. Nunca me aconteceu essa tal coisa, na Santa Filomena. Então, tu estás a dizer que não roubaste e só seguiste aqueles jovens? Sim, sim. É a coisa que me aconteceu, sói. Sim, sim. E depois, quem que indicou naquela banca onde venderam isto? Porque, naquele momento que eu persegui os jovens, que eu apregui os jovens, os jovens estavam aí para a estrada. Eu estava a perseguir os velhos, para verem bem, bem que vão entregar a quem. Então, você foi com o dono do Blade, a Estrela? Não, era antes de chegar. Sim, quando chegou, o que que fizeste? Que eu girei com ele, só que ele não me percebeu, que mandou aqui nada. Só podemos girar até a esquadra. Eu disse, como, ah, não te levei nada. Podemos girar. Só quero fugir ali. Só era que roubei verdadeiramente. Não entrava naquele carro. Fugiria mesmo que o gás não me segura, nem me apague. Fico protegido, porque não sei de nada. Como que eu não levei nada, algo dele. Eu disse, podemos girar até a esquadra, não há problema. Mas antes de ele me meter na viatura, tinha pessoas ali a falar que nada desse. Lhe conhecemos há muitos anos. Nunca fez isso. Sim, sim. Pois bem, Jorge Matabel ficaram aqui as declarações deste indivíduo, que segundo a polícia, ele foi detido na posse de acessórios de viaturas e foi ele mesmo que foi indicar onde eram vendidos estes acessórios numa banca no mercado estrela. Ao olhar, temos aqui um detalhe. Este jovem anda com este saco. Diz-nos lá, o que é que tem neste saco? Aqui, neste saco, tem a minha roupa, tem os compritores, tem os chinelos que eu já apanhei lá nos permanentes. Entre esses e esses estão aqui dentro. Não há mais nada, há mais grave. Aí também colocas de acessórios. Aqui? Nada, nada. Não há muito trabalho de acessórios. Onde colocas acessórios? Não faço esse tipo de trabalho. Só o meu trabalho é de coordenacer. Sim, sim. Pois bem, diante de factos, ainda assim, o jovem recusa-se a admitir que conhece ou melhor sabe como funciona este esquema de subtração de acessórios em viaturas na cidade de Maputo. Vou pedir mais uma vez para que Júlio Magaia mostre aqui os acessórios que foram apreendidos pela polícia no mercado estrela, fruto de um trabalho que vinha sendo feito como forma de neutralizar estes grupos que vêm protagonizando estes crimes. Vêm com esta prática ilícita que é muito bem conhecida na cidade de Maputo. Os estacionamentos muitas vezes têm sido espaços para roubos, para furtos, tratam de acessórios. São muitos automobilistas que estacionam as suas viaturas, entretanto, no final do dia paia a incerteza de saber se vão encontrar completas as peças ou os acessórios das suas viaturas. Júlio Matabel, as imagens aqui documentam exatamente aqui ter um pouco de tudo daquilo que são os acessórios de viaturas. Há aqui muitas, várias marcas que se podem aqui encontrar. O facto é que a polícia refere que estes produtos, ou melhor, estes acessórios e peças de viaturas não têm origem declarada, razão pela qual o proprietário da referida à banca colocou-se em fuga e foi-nos garantido que a polícia está neste momento atrás de pistas de forma a encontrar o proprietário destas peças, ou seja, o revendedor, porque estas peças são subtraídas e são vendidas no mercado estrela vermelha. Por exemplo, algumas até aparecem, por exemplo, este retrovisor até já aparece com a matrícula aqui já crivada. Ainda assim, estes criminosos, estes jovens que se dedicam ao furto, à subtração de acessórios em viaturas, ainda assim não ficam destemidos, não têm receio de protagonizar tais assaltos. São muitos os exemplos que se podem aqui encontrar, Jorge Matável, face a esta onda de crimes de roubo. Viaturas estas costumam geralmente estar estacionadas na via pública. E por falar em via pública, Jorge Matável, temos aqui um jovem que está aqui indiciado de cometer crime de roubo na via pública usando uma motorizada. Vamos aproximar mesmo, aqui está a motorizada e vamos aproximar como forma de perceber como é que isto tem ocorrido e porquê que está aqui detido este jovem que, segundo a polícia, usa esta motorizada para protagonizar crimes na via pública. Diga o seu nome completo e diga-nos, explique-nos, porquê que está aqui? Sim, se chama-me Ali Rui Ali Pelali. Estou aqui porque fui acusado de roubar o telefone. Sim, o que acontece, eu saí no dia 7, caminho de trabalho, saí de casa, tinha capacete, minha pasta de ferramenta e máscara, foi adeus estrela. Encontrei meu cliente, mas agora já não trabalhamos no estrela. Fomos até o Mica onde trabalhamos, arranjei a moto dele, ele foi-se embora. Passando alguns minutos, veio um primo meu, disse que é para alucar-me a sua moto, quero chegar na baixa, quero ir ver outras coisas. Ele levou a moto. Passando alguns minutos, ligou-me um cliente meu, disse que é para estou a vir, estou a vir para colocar a câmera na minha moto. Eu disse, ok, mas agora minha moto alugaram, vou usar a sua motorizada para no estrela. Levei a moto dele para o estrela, estava com essa camisola. Fui ao estrela, comprei a câmera, a descer, desci para na baixa, aliás, no Mica. Arranjei a moto dele, ele foi-se embora. Me ligaram, disseram que tem um cliente que está aqui no estrela, quer arranjar a moto dele. Eu saí, pedi para o Lea, mas aí já tinha tirado essa camisola. Já quando voltei para o estrela, ir comprar peças, é que aparece uma moça, com um agente da FIR, disse que foi esse moço que me roubou o telefone. Ele tinha camisola, assim tirou a camisola dele para não nos conhecermos. É dali mesmo que me levaram. Antes de me levar, eu liguei para o meu colega, disse que me pegaram e disseram que eu roubei o telefone. Estou a pedir trazer minhas coisas. Aquela pessoa que estava a trazer essas coisas, a pasta, capacete, essa camisola, lhe levaram também. Disseram que estava comigo. Mas a moça disse que eu estava sozinho. Levaram até aqui. É por isso que estou aqui. Sim. Então tu nunca cometeste um crime dessa natureza, usar a motorizada para roubar? Nunca. É a primeira vez que me aconteceu isso aqui. Eu nunca roubei. Sou mecânico. Arranjo mota. Sim. Tenho cinco anos aqui no Mabuto. A fazer o mesmo trabalho, de motorizada, arranjar mota. Nunca roubei. Sim. Mas por que achas que a moça foi acusar a ti? Epá. Eu não sei até agora. Não consigo entender. Sim. Você conhece o conceito mais mesmo da camisola? Sim. Ela diz que te reconheceu através da camisola. Me reconheceu através da camisola e a motorizada. Sim. Não falou de que eu tinha capacete, tinha faixa de ferramenta. A moça disse que eu trazia sapatos que tinha até torres. Não chegou a dizer que tinha capacete, tinha faixa de ferramenta e tinha máscara. Só disse que me viu, me reconheceu porque ela me pegou quando eu lhe arranquei o telefone. Ela me pegou, ela conseguiu ver a minha cara porque ela me pegou, eu lhe empurrei, lhe alegei. Sim. E a pessoa que tu emprestaste a motorizada, não terá usado a motorizada para um outro fim, já que dizes que nesta? Porque, sabe-se porquê que acontecesse? Já havia acontecido isso aí porque a moça disse que ele lhe roubaram 8,50 para as 9. Essa moda levaram às 10. Sim. A pessoa ver o lugar, essa moda, era às 10. Sim. Pois bem, Jorge Matavel, ficam aqui as declarações deste indivíduo que está aqui indiciado de usar esta motorizada para o cometimento de crime. Jorge Matavel, estas são as imagens que se podem aqui verificar a partir da 7ª esquadra aqui do Alto Maia. Indivíduo este que está detido por ser acusado de usar a motorizada para cometer crimes na via pública, assaltos de móveis, bolsas. Então, esta é a prática com a qual, ou melhor, pela qual este jovem está aqui detido. Mas um detalhe foi-nos acrescentado, Jorge Matavel, vamos mesmo voltar a perguntar a este jovem. Já foste detido uma vez na 12ª esquadra pela mesma razão? Não é muita coincidência? Não, é pela primeira vez. Nunca me dediram, nunca me coisaram. Nunca foi-te-dito. Sim, é pela primeira vez. Sim. Então a polícia está a mentir? Que depois já foi-te-dito? Sim. Não, nunca foi-te-dito. A polícia está a mentir? Sim. Exato. Fica o essencial. Fidel, muito obrigado pela intervenção. A partir da 7ª esquadra da polícia com a detenção desses presumíveis criminosos. Atenção, daqui a pouco você vai ver uma história curiosa de um agente da polícia que se deixou corromper por galinhas. Galinhas. E 4 mil meticais foi já detido para acompanhar os detalhes dessa informação dentro dos estados. Mas come frango, mas que quem? Galinha, galinha. Os detalhes dessa história daqui a pouco a gente da polícia deixa-se corromper por galinhas e é recolhido. Informação para desenvolver dentro de momentos. Agora é momento de oração. Vamos por isso ao encontro do Bicho Passos. Boa tarde, bem-vindos. Muito obrigado. Boa tarde, Jorge Martavel. E a todos que acompanham o Balanço Geral neste momento, eu gostaria já de fazer uma oração por todos vocês. Você que tem um problema, que você já tentou com a sua força física, intelectual, com seus conhecimentos, com seus amigos, resolver esse problema e não resolveu. Olha, todas as vezes que o conhecimento, a sabedoria humana termina, Deus entra com o poder dele. Se você precisa do poder de Deus na sua vida, através da oração, nós podemos alcançá-lo. Vamos falar com Deus neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu oro por essas pessoas, meu Deus, que já chegaram no limite, estão no limite de suas forças do conhecimento, já não sabem mais o que fazer. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha com o teu poder para arrancar esse medo, angústia, tristeza, as dúvidas, todo o mal que tem atingido essa pessoa e trazer para ela a tua fé, a certeza, a convicção de que dias melhores virão, meu Pai. Que nesse momento ela seja fortalecida, que esse mal que tem atuado na mente, no coração, nos pensamentos, que saia agora e que essa pessoa receba a força que vem do alto. Seja abençoada agora, meu amigo. Onde quer que você esteja, seja no hospital, seja em casa, no trabalho, no presídio, onde quer que você esteja, seja fortalecido agora. Em nome do Senhor Jesus, e se você crer, diga amém. Graças a Deus, graças a Deus. Olha, gostaria de compartilhar com você a história da Dulce, porque ela tinha problemas espirituais e o vício também ali na sua família, mas ela se livrou desse mal. Acompanhe. Antes de conhecer o Senhor Jesus, eu sofria de marido da noite, dormia com cobra. Marido da noite, eu dormia, fazia sexo com o marido da noite. Tanto sofrimento, porque eu sofri muito a conta disso, porque eu tinha espírito para ser curandeira. Então, andar de tempo, eu comecei a me envolver com bebidas, fome, eu me prostituía para mexer daquilo, porque eu dormia, nem dormia bem mesmo. Eu não conseguia dormir durante a noite, por causa daquele marido da noite, porque me perturbava mesmo. Eu comecei a beber, andar do tempo, fumei. Depois de fumar, meu pai estava na cadeia, ele me chamava sempre lá para entregar suruma, suruma. Fumei a conta do meu pai, porque ele me mandava para aprovar a suruma. Eu aprovava, falava, pai, está bom, essa suruma está bom, pode vender, porque ele vendia lá dentro, na cadeia. Andando do tempo, meu pai começou já a me olhar diferente, me falava que eu era bonita, me assidia, me olhava como mulher mesmo. Eu vi que aquilo não era vida. Eu saí em casa do meu pai, fui em casa da minha mãe lá, minha avó. Iam à igreja, eu sozinha, eu falei, vovó, quero voltar, ficar aqui com vocês, eu quero voltar à igreja, porque lá em casa de papá. Eu sofro muito mesmo, eu não consigo dormir, então eu voltei à igreja. Ali eu comecei a me entregar mesmo, comecei a enjoar, eu acordava às madrugadas, eu orava, pedia a Deus, porque eu passava muito mal mesmo, eu não podia dormir. Eu participava na jornada às sextas-feiras, mas também enjoava, orava à madrugada, eu pedia a Deus para me ajudar e graças a Deus, hoje estou bem. Estou livre dele, do marido da noite, dos vícios também, estou livre. Não usa mais a suruma? Nada, não, nem cigarro já não uso, nem a bebida, eu sinto nojo daquilo. Dorme bem à noite? Muito bem, eu às vezes dormo, acordo às oito, às vezes lá para nove, estou bem, graças a Deus. Está dormido até demais. Demais, eu não dormia, bispo, eu não dormia, não dormia mesmo, eu passava malho mesmo, mas estou bem, graças a Deus. Oito, quatro, cento e quarenta, é a linha de SOS, se você deseja ligar agora e receber um conselho, uma oração, uma palavra amiga, uma palavra de fé. Oito, quatro, cento e quarenta, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, nos encontramos amanhã aqui no Balanço Geral. Matável, é com você. Muito obrigado, bispo, com a duração de uma ótima tarde para conhecer daqui a pouco a história do agente Cafrial. Um agente que gosta de galinha. Acabou detido, vamos ao intervalo, voltamos para acompanhar. Oh, que coisa! Um saude aí, até já. Talvez seja melhor você não se casar com o Ricardo. Um casamento importante para os objetivos do anticristo. Eu não quero que nada me atrapalhe nesse dia. E uma reação inesperada. Como é que você me achou aqui? Duas histórias que podem ter um final surpreendente. Ricardo, está na hora. Apocalipse. Será possível. Quando acredita e não desiste dos seus sonhos e projetos, é possível. Com a atitude certa, talento e inspiração, chegar ao topo é possível. O sucesso da sua empresa é possível. Com o esforço de todos e o parceiro certo. Vencer a Covid-19 também é possível. Use máscara, lave as mãos e fique em casa. É possível. Seja qual for a dimensão do seu sonho, hoje, amanhã, é possível. Standard Bank. É possível. Maqui! Zoe, aconteceu de novo. Isso é um desastre. O que é que aconteceu? Está certo. Claro que está. Vovu, o Mac está em casa. Não te preocupes, Tani. O amor deixa sempre uma marca. O Mac trabalha ardormente nas nóduas mais difíceis para que você não precise se preocupar. A tia no disco, o amor sempre deixa uma marca. Deixa. Mas aqui. Deixa o seu verdadeiro eu brilhar. A solução ideal para as donas de casa, agora disponível numa embalagem atraente. Já deu para sentir o gostinho, né? 14 participantes vão entrar na cozinha para disputar o título de Top Chef Brasil. Essa competição, no mundo inteiro, é a competição mais dura do universo da gastronomia. Nessa segunda temporada, nossa expectativa está ainda maior. Bem maior. E para isso precisam ter técnica. Estava com tanta pressa para cortar o peixe que ele cortou o próprio dedo. Ô, bombeiro. Habilidade. Potente esse fogão, hein? E saber trabalhar em equipe. Pô, gente, calma. Deixa eu... Espera aí. Deixa eu respirar. Não me estressa. Surpreender e encantar é essencial para se manter na competição. Está realmente muito bonito. Mas o sabor não faz uso à beleza. A sobremesa de vocês está ruim. Afinal, no teste de fogo, os participantes enfrentam-se para garantir a imunidade e não cair no desafio de eliminação. Eu não concordo a fala para a gente pensando. Onde os melhores se salvam e quem não convence os jurados se despede do jogo. Eu entrei em pânico. Não me preocupava que a gente é uma equipe. Tá, então você liga. Tá bom, eu fiquei nervosa. E uma novidade vai esquentar os ânimos dos cozinheiros desta temporada. Quem conquistar a faca de ouro ganha um poder exclusivo na próxima prova. Começa a valer. Agora. E já imaginou encarar tudo isso e ainda ter que lidar com a pressão do confinamento? As tretas que começam. Pega esse cara fechadinho. Você estava... Ah, tá bom. Mas deixa eu fazer também minhas coisas. Tá, não. Eu só estava falando que eu achei que você estava todo errado. A competição vai pegar fogo. Eu jogo, vamos jogar e pronto. Tudo pode acontecer, velho. Tudo, tudo. Se tornar um top chef não é para qualquer um. Não vai ser fácil. Domingo, dia 19, às 14 horas, é estreia a segunda temporada do reality aqui na TV Miramar. Uma história de corrupção jamais vista. Você vai conhecer o agente Cafrial. Um agente que ama galinha. Ele não perdoa. Não sei que tipo de tempero ele tinha preparado. Não sei que tipo de tempero este homem tinha preparado. A história de um agente da polícia, um agente Cafrial, foi capturado já para conhecê-lo. E daqui a pouco vamos desenvolver a história deste agente que se deixou corromper por galinha e 4 mil meticais. Os detalhes daqui a pouco já dissemos e marca a atualidade. Já destacamos isso. No congestionamento que se verificou ontem, às primeiras horas, na fronteira de Ressano Garcia, muitos moçambicanos chegaram ontem ao território nacional. Houve uma hesitação jamais vista. Temos uma equipa já posicionada na fronteira de Ressano Garcia. Vamos ao encontro de João Job dentro de algum instante. Ele vai nos trazer o ponto de situação a partir da fronteira de Ressano Garcia, até porque o decreto presidencial teve que, em Julião Job, boa tarde, ser quebrado para que esses pudessem entrar no território nacional. Boa tarde, Job. Dia de hoje, esta tarde, que ambiente se verifica aí na fronteira de Ressano Garcia depois da pressão que foi notória ontem? Boa tarde. Muito boa tarde, Jorge Matavel. Muito boa tarde a todos os telespetadores, assim como os ouvintes da rádio Miramar. Respondemos em direto aqui da fronteira de Ressano Garcia, a mais movimentada do país, mas que neste momento, obviamente, não registra esta movimentação. Eu mesmo para partilhar esta informação relativa a alguns concidadãos nossos que, na manhã de ontem, tentaram entrar no país. Trata-se claramente de transportadores de bens, vulgo de livres, que ontem tentaram entrar no território moçambicano, mas estes teriam sido barados do lado moçambicano na fronteira de Le Bombo. Mas, depois de alguma conversação com o lado moçambicano, foi permitida a entrada destes concidadãos no nosso país, mediante o rastreio, assim como a testagem destas pessoas, que pretendiam entrar no território nacional. É importante resolver que, neste momento, só é permitida a entrada de caminhões de carga, ou caminhões que transportam carga neste local, mediante o decreto aqui presidencial, ou seja, o estado de emergência. Neste momento que se pode relatar aqui é um ambiente calmio neste local, exatamente aqui na fronteira de Ressano Garcia. Neste momento vamos ter uma conversa breve com o chefe do posto aqui de Traversia de Ressano, Garcia, para, da melhor forma possível, explicar o que é que teria sucedido ontem e como é que estão as coisas exatamente neste momento, nesta fronteira. Muito boa tarde, é convidado à conversa, ao balanço geral. Estamos em direto. O que é que se pode dizer sobre o ambiente que se viveu ontem aqui, onde alguns cidadãos pretendiam entrar no território moçambicano, mas, mediante alguma conversação com o lado sul-africano, foi permitida a entrada, mediante também a observação das medidas de prevenção contra a Covid-19? Muito obrigado. Boa tarde aos telespectadores da Miramar e da Rádio Miramar. O que aconteceu ontem é que um grupo de concidadãos moçambicanos, que não são elegíveis a atravessar a fronteira, tendo em conta o decreto presidencial sobre o Estado de Emergência Nacional em Saúde Pública, e, portanto, criaram algum congestionamento do lado da África do Sul, portanto, reivindicando a sua admissibilidade na travessia. Portanto, fruto do entendimento que houve, portanto, por parte dos nossos superiores, permitimos a sua entrada a título excepcional e, portanto, devendo, contudo, garantir que todos sejam testados para a Covid-19. Portanto, em linhas gerais, foi exatamente isso que aconteceu. Estamos a falar de quantos moçambicanos que ontem puderam entrar. E como é que foi feito este trabalho? Porque, pelas imagens que podemos ver, eram várias pessoas e ia carregar vários bens também. No total foram 147 concidadãos moçambicanos, todos do sexo masculino. Portanto, devido à exigidade de espaço aqui a nível da fronteira turística, nós assistimos a eles, portanto, no Terminal Internacional Rodoviário, que é mais conhecido por quilômetro 4, portanto, onde facilmente podíamos verificar, portanto, todas as condições, desde procedimentos migratórios até a testagem da Covid-19, pelas equipes de saúde que já estavam indicadas para o terreno. O que é que se pode dizer sobre esta testagem, este rastreio que foi feito? Houve alguma resposta efetiva sobre este processo de testagem no momento? Ou nem por isso aguarda-se alguma resposta? Bom, nós ainda não temos conhecimento de quais foram os resultados. Essa é a alçada de uma outra instituição, que é a saúde. Melhor do que ninguém é que pode dar o devido comentário sobre os casos testados ontem, sobre as pessoas testadas, queria dizer. Exatamente. Nós sabemos que são vários concidadãos que, infelizmente, vão relatando casos nada agradáveis neste período em que não há este acesso através das fronteiras para a vizinha África do Sul, assim como aqui do lado moçambicano. Quais são as medidas que passaram ou passam a ser tomadas para evitar casos futuros deste género? Bom, importa realçar que parte dos cidadãos que nós atendemos ontem atravessaram para a África do Sul antes de se decretar o estado de emergência. Então, mas, naturalmente, são pessoas que já estavam interessadas em voltar à casa e, às vezes, quando as pessoas não têm a devida informação de quais são os procedimentos, em algum momento podem veredar por aquilo que não são os caminhos recomendáveis. Exato. Neste momento, ao nível da fronteira, o que é que se pode dizer? Estamos a ver aqui um ambiente de calmeia, mas nada melhor do que o chefe do posto para tentar esclarecer como é que tem sido este movimento aqui na fronteira de Ressão Garcia. Muito obrigado. Portanto, é uma pergunta bastante interessante. O decreto sobre o estado de emergência limita a circulação das pessoas, tanto para as entradas e saídas do território nacional. Portanto, esse decreto ainda está vigente. Portanto, importa sublinhar que ainda não estamos abertos para o normal movimento de travessia de pessoas. Portanto, há título excepcional, portanto, estão a circular, portanto, aquelas pessoas que transportam bens essenciais conforme reza o decreto. Exato. Muito bem, Jorge Matavel. Muito bem, caros todos os espectadores. Estes são os relatos daquilo que aconteceu ontem aqui na fronteira de Ressão Garcia, esta agitação. Este é o panorama daquilo que aconteceu ontem e o que se pode esclarecer aqui é que ainda aguarda-se pela resposta do setor da saúde mediante aquilo que foi a testagem, o rastreio destes concidadãos que entraram aqui no território nacional. Eu não sei, Jorge Matavel, se tem alguma questão a colocar neste momento ao chefe do posto aqui, deste posto transporteiriço, que é Ressão Garcia. Por essas alturas devia estar um movimento intenso de pessoas, por essas alturas do ano, geralmente era assim. Ora, Job, queria que questionasse aí o chefe do posto perante essa situação que ocorreu ontem, ao cabo de acima de três meses de estado de emergência, é a primeira situação a ocorrer. Queria que questionasse o que as autoridades migratórias estão a fazer com a contraparte sul-africana, eventualmente também com a representação moçambicana na África do Sul, de forma que cenários desta natureza não voltem a ocorrer, porque teve que se violar este decreto presidencial para permitir a entrada deste. que ilações foram tiradas aqui para que episódios desta natureza não voltem a ocorrer? Muito bem, Jorge Matovel. Vou pedir aqui ao meu colega Cláudio Langa para que volte mesmo a nós, para podermos esclarecer esta questão por si colocada a Jorge Matovel, uma questão bastante pertinente que vamos neste momento partilhar aqui também com o chefe do posto. Gostava de perceber qual é o aprendizado que se pode retirar desta ação, infelizmente, que ocorreu ontem. Falo de um aprendizado entre as duas partes, obviamente, não é o lado moçambicano apenas, mas o lado sul-africano, há conversações, o que é que está a acontecer para que situações deste género, obviamente, não voltem a acontecer. Bom, o nosso apelo é que as pessoas sigam na íntegra aquilo que está decretado a nível do estado de emergência. Portanto, qualquer tentativa constitui uma violação e de forma nenhuma isso dignifica nem ao país como todo e nem às instituições que servem os utentes para procedimentos legais. Aqui está em jogo a saúde pública. Não se trata de nenhuma punição para que as pessoas não viajem, mas sim na busca de um bem que é comum, que é a saúde para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Estivemos aqui a falar mais uma vez com o chefe do posto a dizer que, mais uma vez, o bem maior é a saúde e tudo isto é feito mesmo para evitar a propagação da Covid-19, até porque na vizinha África do Sul os números são bastante altos. Há dias em que o país chega a registrar cerca de 10 mil casos em apenas um dia. Então é uma situação que coloca as autoridades, não apenas de saúde, mas todas as autoridades ligadas àquilo que é, que é a forma de desenvolvimento do país para olhar em vários aspectos para evitar a propagação da Covid-19. Jorge Matabel, para nós é tudo aqui a partir da fronteira de Ressano Garcia. Muito boa tarde e continuação de bom trabalho. O ensino social a partir da fronteira de Ressano Garcia, movimento voltou à normalidade, entre aspas, normalidade da Covid-19, considerando que por essas alturas praticamente só os caminhões de transporte de carga que estão autorizados a usar este posto fronterizo. Ontem verificou-se, como dissemos, uma situação excepcional caracterizada por um movimento intenso de transportadores de bens, esvulgo-derivas. Estes pressionaram e como a fronteira de Ressano Garcia. Ouvimos aqui o chefe do posto a falar de acima de 100 moçambicanos que entraram ontem através da fronteira de Ressano Garcia na província do Aputo. Estes foram testados para a Covid-19. os resultados esses deverão ser conhecidos muito proximamente e as autoridades de saúde vão partilhar essas informações. Continuamos este lado e vamos olhar para mais notas informativas. Ora, daqui a pouco vamos trazer a partir de Mucuba. Ora, a história é a seguinte, a história é a seguinte, estou a recuperar aqui a história do agente Cafrial. O agente Cafrial é mau. O agente Cafrial é natural do distrito de Mucuba. na província da Zambésia. Ele sonhou, inscreveu-se, treinou e tornou-se agente da polícia. Foi colocado na província do Niassa. Trabalha aqui o jovem. Está bem. Ele aceitou. É uma missão. É uma ordem. Não é para discutir. Foi colocado ali na província do Niassa. o agente Cafrial há dois ou três anos, não se sabe como, consegue uma pequena, estou a falar de pistola, consegue uma pistolinha. ele começa a andar com essa pistolinha, ilegalmente, ilegalmente, pós-ilegal de arma de fogo. O fato dele ser agente da polícia não lhe dá por si só o direito de ter acesso à arma de fogo até em casa, no bairro, a passear. não. Há dois anos, ele circulava com essa arma de fogo. Até aí, aparentemente, nada muito grave foi reportado. Pelo menos, não chegou. Se aconteceu alguma coisa, essa coisa não chegou às autoridades. Estamos a ver a pequena. Estamos a ver a pequena. Não é? É esta pequena com que o agente Cafrial trabalhava. O agente Cafrial está agora no distrito de Mucuba. Ele é natural de Mucuba. Está a gozar de licença. Ele voltou lá para Mucuba, voltou com a pequena. Não é? Voltou com a pequena para Mucuba. Como quem diz, eu sou agente da polícia, eu posso andar com a arma de fogo onde eu quiser, mas não é bem assim. atenção, não é bem assim. Ele saiu do Niassa para Mucuba, sua terra natal. Lá no distrito de Mucuba, o agente Cafrial teria surpreendido recentemente alguns jovens a consumir cannabis sativa, suruma, bangi. Este agente Cafrial teria descoberto esses jovens. Aproximou-se. demonstrou ser agente da polícia. Para além de documentos, ele exibiu arma de fogo, o que foi entendido como um assunto extremamente sério e grave. Ele prometeu aqueles jovens tornar a vida deles muito pesado, prometeu tornar-lhes a vida pesada. Mas, para que isso não acontecesse? Para que a vida deles coureste de feição. O que que o agente Cafrial fez? Ele disse, olha, quatro paus aqui, é pegar ou largar. Quatro paus. Enquanto se negociava, foi aumentando. Galinha! Dá galinha! Dá quatro e dá galinha! É polícia a você! É polícia a você! Dá galinha e quatro mil! Eu esqueço isso. Esqueço! Não irei vos levar para sítio nenhum. Dá galinha! Os jovens tremeram. Tinham quatro mil. Teriam dado quatro mil ao agente galinha, ao agente Cafrial. Teriam dado quatro paus. e deram galinha. Gosta de Cafrial. Eu não aprecio tanto assim Cafrial, não é? Não aprecio tanto. Mas há pessoas que só de ver Cafrial circular aí no quintal e deram água na boca. Começa a ver tempero, vinagre, peripíri, mais alguma coisa. Há pessoas assim. Eu respeito o apetite de cada um, os gostos, não é? Não preciso respeitar. Esse Cafrial, gente, também parece que morre de paixões. O paladar dele só de ver a galinha Cafrial começa a dar picotadas. E ele negociou com os jovens. Vocês se não vão à esquadra para não irem à esquadra, para não serem detidos, para não ficarem lá, a vossa vida vai ficar complicada lá. Dá galinha aqui, dá quatro paus aqui. os jovens teriam dado isso. Deram. A galinha Cafrial está fora. O agente galinha está dentro. Ele foi. Zaz! A galinha fica aqui fora, os outros vão comer. Os outros vão comer. Você vai, o agente, o que é isso? Veja só. Veja só o que você provocou. Galinha, mas cá, rucu, rucu, rucu. Rucu, rucu, rucu. Você ia, quer dizer, cair no rucu. Hoje, desculpa, não. Isso é demais. Rucu, galinha. Você cair, derreteu no lugar de galinha, rucu. Quatro mil. Você perderam emprego quatro mil. Galinha, rucu. A pessoa... Emprego difícil. Emprego complicado. Treinos complicados. O ingresso à polícia, que é muito complexo agora. Aperta-se, aperta-se. Você tem a possibilidade de ser um agente íntegro, um agente exemplar. Você deixa se trair por causa do rucu. Quem é você para gostar do rucu assim? Você derreteu o rucu. Eu quero ir ao encontro agora de Nelson, Márcio e Inácio Sumila. Estão posicionados no distrito de Mucuba. Mucuba tem muitas galinhas assim. Estão posicionados no distrito de Mucuba. na província da Zambeza e vão nos trazer essa história do agente galinha ou agente cafreal. Eles acham que foi. Boa tarde, Nelson. Que história sinistra é essa, meu Deus? Boa tarde. Conte-nos tudo daí, Nelson. Boa tarde, Jorge Mataveu. Respondemos a partir da cidade de Mucuba, aqui na província da Zambeza, para trazer este caso de um polícia malandro. Malandro, por final de contas, o mesmo terá se apoderado de uma arma de fogo. isso já há dois anos. Chama-se Daniel Francisco, tem 34 anos de idade, está na corporação, no comando provincial do Uniança, há seis anos de idade. Neste tempo que, obviamente, esteve na corporação, o mesmo terá se apoderado desta arma de fogo, que obviamente se vê aí pela imagem, e terá realizado várias ações não muito dignas com este instrumento. e o mesmo foi pego aqui no distrito de Mucuba, quando diz ele que terá se deslocado a uma zona onde encontrou alguns cidadãos a consumirem cannabis sativa e o mesmo interpelou estes jovens. E, tendo interpelado os mesmos, deram-lhe um valor de 4 mil medicais e alguns alimentos que o mesmo acabou também consumindo. e nesta ocasião foi possível, então, acionar-se mecanismos para que a polícia aqui no comando provincial de Mucuba tivesse conhecimento para a neutralação do mesmo. Vamos, então, ouvir aqui esta polícia, Daniel. Daniel, como é que tiveste esta arma e, sendo agente da polícia, apoderou-se da mesma, não fez entrega? O que é que se passou com o senhor, Daniel? Sim, sim. Foi em 2019, mês de agosto, que eu vi cá a fim de vir e fazer limpeza nas campas do falecido do meu pai e outras famílias que eu perdi. Sim, sim. Então, o meu regresso daqui para a Niança. Mas como é que foi pego com a arma? Sim, sim. Foi assim. A arma foi pego porque nós saímos aqui em direção a Maquiwa, num curandeiro para poderem me tratar porque tenho problemas tradicionais na cabeça. Sim, sim. Então, dali, quando chegamos numa baraca, eu senti pessoas ali a fumar suruma. Quando, quando chamei aquelas pessoas, procurei saber essas surumas vocês estão a fumar, vocês vendem aonde? Eles me dizeram que aqui nós temos suruma, duas latas estamos a vender. Eu pedi a eles para poderem me acompanhar até no local. Fui até o local, encontrei a suruma de verdade e tem as provas de suruma que eu trouxe. Sim, sim. Nesta ocasião que você interpelou estas pessoas, como agente da polícia da República de Moçambique, qual seria o seu papel? Sim, sim. O meu papel era de encaminhar os malfeitores ao comando distrital. Sim, sim. Por que não fez isso? Porque os mesmos dali tiraram um valor de 4 mil meticais com duas galinhas. Sim, sim. Então, a arma já há 12 anos, a atividade era esta, encontrar cidadãos, flagrá-los e usurpar os seus bens ou algum valor. Não, não, não. Com o dinheiro que já conseguiu fazer dessa atividade toda, ilícita, esses dois anos, compraste o quê? Nunca, nunca. Nunca fiz assaltos. Nunca na minha vida. Há dois anos com a pistola e nunca fez nada? Não está há dois anos comigo. Está há um ano, ano 2019, mês de agosto. E as munições, onde é que trazia? Levava lá no comando, Inéssa? Não, não, não. Aí, quando eu apanhei a arma, só tinha duas munições. Agora, já estou a uma de mirar quando o carregador fica cheio. Sim, sim. Ok, muito obrigado. Já ouvimos, então, aqui o jovem Daniel Francisco, que obviamente é o agente da Polícia da República de Moçambique, que afeta ao comando provincial do Inéssa. Senhor comandante, como foi possível neutralizar este colega que obviamente tem esta ação que não dignifica a polícia? Muito obrigado. Aqui o comandante estritário da PRM de Mucuba. Tomamos conhecimento pela sociedade civil, pela informação da população e como tinha um indivíduo que estava a circular em uma quiua. Eu mandei uma equipa lá e consegui neutralizar e mais tarde, para saber, afinal, que tratava-se de um membro da PRM preveniente de Inéssa Marrupa. O trabalho investigado levado com a população e tudo foi apoio da população. O indivíduo já está se encontra no comando distrital da PRM. Inclusive, conseguia contactar com o comando distrital de Marrupa para confirmar se esse efetivo era de Marrupa. Confirmaram de verdade efetivo de lá. O que ele disse? O que ele vinha fazer aqui? A informação disse que ele tinha pedido uma dispensa, vinha tratar aqui alguns assuntos particulares porque era natural do distrito de Mucuba. Pelo jeito da arma, é a arma do comando? É a arma que a polícia usa? Bem, eu comuniquei lá se teria uma arma lá. Disseram que não, não. Esse indivíduo conseguiu adquirir o sozinho. Mas a investigação que a polícia está levando para saber a prevenção da arma, onde adquiriu a arma. Mas o trabalho que eu fiz com o comandante distrital de Marrupa disse a arma não é da polícia, é dele. Mas é um trabalho que a polícia vai saber onde trouxe a arma para a gente poder controlar e pode ser mais compasso desse indivíduo como dá a fazer uns assuntos aqui. Como comandante distrital, como é que olha a atitude deste membro da polícia? Bem, a atitude negativa, negativa porque nós a formação da polícia não é esta. Tem regras, tem normas. Dizer que a janela para nós não é um polícia, é um radar, um bandido. Então o indivíduo ameaça o nosso povo, o povo é o nosso povo. O polícia é para segurar o nosso povo. Esse já não é povo. Para nós já não é polícia nesse momento, mas é um trabalho que vai correr, inclusive, mandei uma informação para a Nhaça para ser processado indisciplinarmente porque a regra é essa da área da polícia. A polícia não admite que o indivíduo consiga jogar os cidadãos e fazer a ameaça da população. Muito obrigado senhor comandante Fernando Antônio daqui do comando distrital da PRM ao nível da cidade de Mucuba. É tudo o quanto nós pretendemos trazer Jorge Matavelle nesta nossa intervenção a partir deste ponto da província da Zambeza. Neste caso, obviamente, não dignifica aquilo que é a corporação policial no seu todo. devolvamos a palavra aos estudos do Balanço Geral. Muito boa tarde. Está tudo dito. Obrigado, eu, comandante distrital da PRM. Muita força no distrito de Mucuba. Estamos juntos. A polícia tem que garantir a ordem e tranquilidade públicas e isto é um exemplo perfeito. Nós podemos ficar às vezes com uma sensação errada de que a polícia nada faz, a polícia esconde determinados assuntos. Não, quer dizer, aqui estamos diante de alguém que foi identificado, ao se aperceber, tratar-se de um agente da polícia, não se passou palinhos quentes. Zaz! Foi! Duas galinhas ficam fora, quatro mil. Ou a gente, o seu processo, e já a gente está a falar aqui de um processo disciplinar, como é óbvio, quer dizer, ir entrar ali no seu processo ali, como, como, quer dizer, a sua carreira pintada por galinhas, aparecer no seu processo, gente, que você, você está ali e você vai ser expulso ou despromovido porque beneficiu-se de duas galinhas. Ai! Quer dizer, não estou a dizer para você levar coisas grandes, mas, quer dizer, você entrar na polícia, tanto trabalho fez para estar lá, agora, ser chutado da polícia por galinhas, quatro mil me de caso, o agente, francamente, não é? Quer dizer, e depois ele conta aqui com uma naturalidade, como é possível um agente assim? Um agente galinha, não restam dúvidas, um agente cafriar, que é de um apetite jamais visto, que apesar desse problema que eu disse ter na cabeça, não sei o que, isso não lhe distrai o apetite, nada, não lhe desvia os olhos, inclusive, não te reparei que tem problema de um olho, mas, nem conheço, ele conseguiu desviar os olhares da galinha, consegue ver as galinhas, duas galinhas, polícias, é polícia, é polícia, a nossa corporação, o Ministério do Interior, o Comando Geral da Polícia, há muito tempo tem vindo a dizer isso, nós estamos a fazer um trabalho contínuo, atenção, contínuo, de purificação das fileiras, aquele que não é nosso, vamos afastar, não vamos ter problemas, não vamos ter problemas, eu estou recordado de uma ação que ocorreu aí em um dos últimos anos, ou no primeiro do Comandante Geral, sim, o primeiro ano, primeiro ano do Comandante Bernardino Rafael, há gente que saíram, foram ali para o Comando da Cidade, na Uxmin, foram ali, pensavam que fosse para mais uma formatura para depois irem ali ao Arsenal, depois saírem para a rua, estavam a ser desvinculados naquele dia, o papel acabava de sair, estava quentinho, o papel quentinho a dizer que é este aqui, a partir de hoje, já não é nosso, ele vai para ali a pensar que é meu turno hoje, chegou cedo, ah, eu estou a vir trabalhar, o papel saiu quentinho, desvinculado, porque não se pode brincar com coisas sérias, a missão de um agente da polícia é particularmente especial, é proteger o cidadão, a segurança, no Sambicanos, que nós respiramos em muitos, em muitas cidades, em muitas províncias, com exceção da província de Cabo Delgado, depois também, daquelas situações que ocorrem, Sofala e Manica, a segurança que nós, a tranquilidade que nós respiramos, é, em grande medida, decorrente do trabalho de homens e mulheres agentes da polícia, gente que, com este frio, que nós sentimos e que, inclusive, não temos coragem de sair aí para o quintal durante a noite, essas pessoas, esses homens, essas mulheres, de forma abnegada, estão a circular pelas nossas ruas, estão lá nos nossos bairros, faça sol, faça chuva, é muito calor, não interessa, estão lá, nós podemos não sentir isso, por quê? Porque nessa altura que eles estão a circular, estamos a dormir e a gente pensa que tem muita sorte, quando na verdade é pela circulação da polícia, essa circulação, o bandido quando nota que há uma presença constante da polícia, é uma viatura que sai, passa, a gente quer, não, eles dizem nada, essa zona não é elegível, eu não vou, eu não vou para lá, não vou, senão vou ser peneirado, ele não vai, é decorrente desse empenho dos nossos agentes, mas já aparecem alguns empenhados em, pintar este longo manto, não diríamos sagrado, mas este longo manto da polícia, estão empenhados em sujar, andar atrás de galinha, gosta de galinha, mas que queria criar, é o quê? Andar aí, as turquias cidadãos, ele encontra jovens a consumir, tem suruma, tem banguia, no lugar dele se empenhar para o esclarecimento desse crime e dizer-me, Cuba, parou, 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 banguia aqui, nada, o agente pisca ódio às galinhas, se calhar deve ter, ter tido oportunidade para escolher, quero este macho aqui, aquela ali, como é? Dê-me aquela, escolheu, escolheu mal, escolheu muito mal, a gente cafriala, a gente galinha, escolheu mal, deu-se mal, o que vai fazer agora? Esta ação, está a ser dirigida pelo, a nível mais alto, o comandante distrital de Mucuba, está a se ocupar deste processo, ele ocupa-se deste processo, não é para menos, não é para sujar Mucuba você, quem você pode sujar Mucuba? Passou-se pente fino, feio, não é? Feio, só para sujar os nossos, os nossos agentes, não ligam nenhuma para patos, não ligam nenhuma para galinhas, os nossos agentes, eu nunca vi um agente da polícia com galinha, não me lembro, os agentes da polícia, estavam empenhados com a nossa segurança, agora essa coisa de andarem a espreitar, as nossas capoeiras estavam nem aí, agora essa gente empenhada nas capoeiras, mal, e tem esse processo da arma, essa arma de fogo, é um outro problema, o que é que há de ter comido, do ponto de vista, de aves, no Niassa, parece que ele ama aves, o que é que, o que é que andou a fazer com as aves, de lá do Niassa, Niassa, ligue daqui a pouco, nossa linha está aberta, ligue Niassa, digam-se, essa gente teria comido, ilicitamente, vossas aves, ou não, pode ter comido isso, pode, comeu ou não comeu aí, no Niassa aí, mal isso, mal, feio, 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 atenção, daqui a pouco, vamos ao encontro da Olívia Maputo, e vamos fazer informações pontuais aqui, nesta ação do Conselho Municipal, de requalificação dos mercados, a nível da cidade de Maputo, já o dissemos, esse mercado, o mercado, malanga, não vai encerrar, como tal, vai se fazer a desinfeição, tudo isso decora, da antecipação, vamos assim dizer, que os vendedores fizeram ali, temos um treinador ali, a botar, Horácio, salvações, a partir de uma camela, certo? É isso, muito bem, Horácio, sua contribuição, caríssimo. bem, ilustre, vou sendo um pouco curto, porque o tempo é dinheiro na televisão, e vou recuar um pouco também, no caso de ontem, do jovem baleado na Matola, na Matola, sim. É uma situação que me deixa muito preocupado, Mano Jorge, porque a ordem dos nossos bons agentes, é de garantir a ordem e a segurança, e admiro muito, quando o jovem acorda de manhã, Mano Jorge, goza de uma boa saúde, dizendo que hoje, eu quero empenhar isso, e vendo de que essa pessoa acordou muito bem, e não volta mais, ouvindo de que levou um tiro, e ao mesmo tempo, me coloco em questão da pessoa que baleou a vida desse jovem, quando chega em casa, qual é o balanço, de que qual foi a minha jornada de hoje, como é que foi o meu trabalho, dê-me, hoje não sei se o trabalho foi leve, foi duro, porque eu consegui apertar na KPM, a 3ª vida de um ser humano. É um caso que eu condeno muito, nossos agentes ultimamente, há certos agentes que não regem de uma boa forma, porque nem que seja for uma perseguição dos malfeitores, não é tão assim fácil, Mano Jorge, para o agente enterrar a vida do malfeitore, e sabendo de que um dos homens que não vinha se tratando de uma perseguição, e tal, e tudo mais, e não tinha nenhuma arma, até chegando ao ponto de colocar um tiro, há bons agentes, e eu quero pedir ao Ministério do Interior, o senhor Leonardo Dino, e também aos comandantes, para entrar em uma conversa de novo, com os de cuja não seja agente, antes de exercer o trabalho, porque ultimamente está sendo violado, não há respeito, o estado de emergência, Mano Jorge, quando eu classifico, tenho a máxima certeza, foi no início do estado de emergência, em Beira, se não estão é, onde foi baleado o jovem, quando vinha, porque vocês estão, tinha esse milho de lugar, perdeu a vida, acho que aqui outro caso, o jovem perdeu a vida também, e ultimamente a tua versão, é um antidote, a semana assim não estou errando, foi um militar, abandonou lá em Cabo Delgado, veio aqui, criando roubo, com quem fica a arma, as pessoas que ficam com a arma, qual é a matéria que estão sendo dada, estou muito indignado, Mano Jorge, acho que aqui outro caso, é do outro agente, temos culpa que ele está abandonando, ameaça, está aqui com a arma, o que é que está a conter, perguntaram, eu volto a colocar, a pergunta Mano, porque já estou para sair da linha, eu quero perguntar o seguinte, Mano Jorge, se tiver a resposta, vais me responder, depois eu desligar, vamos deixar para o caso da polícia, vamos responder no sábado, os nossos agentes estão autorizados, de usar viaturas particulares, fazendo estado emergente, a pergunta fica no ar, é o que está a acontecer ultimamente, Marcamelo, vou terminar por aqui, mas mando um fortíssimo abraço, para todos os profissionais da Miramar, e para toda a minha família, a família Marcamua, especialista para as minhas filhas, Jacinta Noela, para todos os residentes de Bar de Marcamelo, que estão ligados ao Barão de Geraldo, e Marcamelo para o Barão de Geraldo, ora, Marcamelo, estamos juntos, boa tarde, Lucio, obrigado, uma boa tarde, fica a questão, vamos levá-la a quem é direito, para termos esse esclarecimento, a nossa linha continua aberta, a qualquer momento iremos ter intervenções, em direto das nossas equipas volantes, acompanhamos aqui esse assunto, também que nos chegou da província da Zambésia, do agente Galinha, o agente Pistola, o agente Cafrial, o agente que, no lugar de levar esses cidadãos à unidade policial, empenha-se em comer a galinha, temos um traçador em linha, Pinto, saudações a partir da cidade da Beira, boa tarde, bem-vindo, sua contribuição, Pinto. Sim, boa tarde. Muito bem, Pinto, sua opinião a partir da cidade da Beira? Sim, nesse estado da pandemia, isso lhes mostrou o que a nossa polícia é, na verdade. Como assim, Pinto? Sim, porque o que está acontecendo, ultimamente, agora, isso, na verdade, está a mostrar, porque, de qualquer jeito, a polícia está aí a fazer algo muito errado. alguns agentes, não é? Sim, alguns agentes, mas isso acaba engolindo todos, porque não conhecemos outros como são. Infelizmente, infelizmente, mas são alguns. porque não conheço. Não é? Sim, sim, nesse caso, ultimamente, isso aconteceu já aqui, onde os policiais chegam numa barca, alguém que já atrasou uma hora de tempo, no trabalho, as pessoas chavaram o mar, mas quando chegam os oficiais, um policia pode dizer, tipo, não tenho dinheiro de açúcar, tem que matar bichar amanhã, tem que dar dinheiro. O policia pode dizer isso? Não pode, não pode, não dá, não é, não é, não é, não é digno isso de... Não tenho dinheiro de açúcar. Não é, não é digno isso de... e na verdade, estamos só para ser extortidos aqui, a população. Isso não vale nada. Certo, não, não pode, não pode ir verificando situações dessa natureza, Pinto. Eles estão a se aproveitar nessa pandemia. É preciso denunciar os agentes que fazem isso? É preciso denunciar? Não é possível agora, se já andam mascarados, nem conhecemos quem são. Mas, mas é fácil, Pinto, numa determinada zona, a hora em que eles se apresentam lá, é possível, a própria esquadra sabe quais são os agentes que estiveram a trabalhar naquele turno, naquele dia, naquela zona. Há um comando. Há alguns, não é? São alguns. Nós temos muitos e bons. Agora, as ações, poucos, tendem a trazer essa imagem. Tendem a trazer essa imagem. Nós, quando temos um, vou pegar aqui o futebol, temos um, um guarda-redes, um guarda-redes, ou dois guarda-redes, os guarda-redes de uma determinada equipa, frangueiros, não é? Frangueiros. É toda a equipa que depois vai levar para a tabela. Toda a equipa apanha. Mas, em algum momento, é um jogo de equipa, em algum momento, tem que se ver aqui a atuação de cada um dos elementos. O fato de termos, no nosso país, situações de, de segurança, ordem a ser cumpridas, o fato de termos, pessoas a serem detidas aqui, acolá, já vimos aqui, inclusive, uma associação da província de Manica, que reportamos, na última segunda-feira, de um ex-agente da polícia, que foi baleado pelos agentes da polícia, queria roubar 37 mil dólares norte-americanos, e outros puseram-se em fuga. Se considerarmos que, se colocarmos todos no mesmo pote, estaremos a cometer um erro. Pegando este exemplo, Esses, Esses que atuaram, e que evitaram esse assalto, são agentes da polícia. Se todos estivessem pintados, Esses não iriam, acabar com aqui, iriam também comer, e desaparecer. Vamos ao intervalo, voltamos para acompanhar, mais notas. Grita, grita, grita à vontade. Não tem mais ninguém para cá. Vlado faz mais vítimas na ilha. Ai, meu Deus, o Chris está em perigo. O Vlado vai matar o Chris. Mas, esse perigoso mutante, terá que enfrentar, um veloz adversário. Depois que eu te matar, ninguém mais me segura. Isso que a gente vai ver. Caminhos do Coração. Não está, não sabe nada. Moçambique, nós somos responsáveis. Não só por nós próprios, mas por todos que nos rodeiam. As nossas famílias, as nossas comunidades, o nosso Moçambique. Somos responsáveis, por beber, com muita moderação. As festas, podem esperar. Somos responsáveis, por nos manter em segurança. Travar o contágio da doença. Evitar multidões, nas lojas, mercados, nas ruas. Somos responsáveis, por fazer melhor. Por ser melhor. Somos responsáveis, por beber, com responsabilidade. O que as pessoas com o HIV precisam saber sobre a Covid-19? As pessoas que vivem com o HIV, especialmente as idosas, as que têm problemas de coração, pulmões ou diabetes, correm maior risco de desenvolver complicações graves, devido a Covid-19. A toma dos antiridrovirais é fundamental para que possa ficar saudável. Se estiver a mais de 3 meses, pode pedir ao técnico de saúde que lhe dê a dispensa trimestral. Caso tenha sinais leves, como tosse, febre, liga para o número do alouvida. Deve ir à unidade sanitária, em caso de febre durante muitos dias, dificuldade em respirar, falta de ar. Em caso de dúvida, ligue para o alouvida. Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida. Estou super curioso. Boa sorte. Obrigada. As inseguranças vão bater. Tenho medo deles ficando aqui sozinhos com outra pessoa. O estudo é seu e o programa tem que sair. E as diferenças. Para que tanto pincel? Troca de esposas. Boa tarde. Boa tarde. Vamos, a esta altura, destacar também o estado de emergência. Quero acordar, vamos agora à estrada circular do Maputo. Vamos ver algumas imagens do que acontece atualmente. Essas imagens foram registradas por volta das oito horas na estrada circular de Maputo. Nesta estrada, há algum tempo, antes do estado de emergência, por volta das oito, era impossível, praticamente impossível, vermos as viaturas a circularem, como estão a circular. O estado de emergência mudou alguma coisa nesta estrada aqui da zona do Triunfo. Da zona do Triunfo até mesmo a entrada na cidade era de um engarrafamento. Os automobilistas que vivem, estão na parte mais a norte da cidade de Maputo viam-se obrigados a levantar em plena madrugada para conseguirem chegar aos seus postos de trabalho. O estado de emergência mudou muita coisa, esse regime de teletrabalho, algumas empresas que fecharam, tudo isso alterou a situação na avenida marginal da cidade de Maputo. Vamos agora aqui escutar as palavras do chefe da brigada que, geralmente, a polícia de trânsito que controla aquela zona, o senhor Licoco, a gente da polícia de trânsito. vamos escutar esta avaliação que vai nos apresentar aqui do ponto de vista de circulação de trânsito. Mas atenção, porque esta sensação de pouca circulação de veículos também pode abrir espaço a acidentes de viação, sobretudo, para os automobilistas que ganham essa sensação de segurança poderem circular como quiserem. Isso pode ser perigoso. Vamos escutar as palavras do polícia Licoco. Realmente, antes nós tínhamos problemas de trânsito, principalmente quando chegasse a essa hora das sete, oito horas, mas desde o estado de emergência e que entramos no estado de emergência, agora registramos muita redução de viaturas e já não temos aquele trabalho como tínhamos antes. Sempre nas manhãs temos tido poucas viaturas, eu acredito que pode ser por causa daquela rotatividade, que são todos que têm ido ao serviço, mas falando do passado, eu acredito que a esta hora os agentes estariam aí a apitar arduamente e agora estamos mais ou menos aliviados. É verdade, quero recordar que há alguns automobilistas indisciplinados, este é o termo apropriado, que usavam até passeios, usavam passeios, faziam ultrapassagem da esquerda, estamos recordados dessa situação, faziam ultrapassagem da esquerda, situações que terminavam até em atropelamentos, há ciclistas, há peões, pessoas que faziam exercício ali na circular e que algumas delas lamentavelmente acabaram atropeladas e outras morreram ali na circular fazendo exercício por conta dessa corrida que se verificava nesse período. O estado de emergência mudou o cenário da estrada circular, sobretudo a avenida marginal na cidade de Maputo. Estamos aqui na contagem decrescente para irmos ao encontro da Olivia Maputo que nos vai trazer informações sobre esta ação do Conselho Municipal da cidade de Maputo em torno da requalificação dos mercados, vão a requalificação dos mercados da cidade de Maputo, este exemplo que é importante destacar dos vendedores do mercado malanga na cidade de Maputo que se anteciparam as ações do Conselho Municipal anteciparam no sentido de adiantarem a limpeza, a limpeza ela avançou e o Conselho Municipal já não sente a necessidade de fazer um trabalho de base como aconteceu no mercado grossista de desempenho onde ficamos assustados com as toneladas de lixo que saiam do local onde sai também o alimento que vai às nossas mesas saiu de lá muito lixo muitos contentores e os vendedores do mercado malanga quiseram dar uma outra imagem quiseram mostrar que estão também atentos a isso e que estão preocupados com questões ligadas à saúde pública normalmente nessa altura de pandemia esses cuidados devem ser reforçados enquanto nós temos a nossa equipa posicionada e pronta para entrar aqui no balanço oral colocamos a nossa linha trifónica aberta queremos ouvir as vossas contribuições já falamos de muitas notas informativas já estivemos na fronteira de Ressano Garcia em direto a nossa equipe a nossa equipe ao Julião de Ressano Garcia trouxe-nos aqui o pulsar do movimento migratório um dia depois da agitação caracterizada pela entrada de mais de 100 moçambicanos com veículos e é uma situação que obrigou as autoridades a corrigirem alguns aspectos para que eles pudessem entrar em solo o pátrio já estivemos ali com o Fidel Tonimídeo que eles trouxeram informações a partir da 7ª esquadra no bairro do Alto Maé onde um cidadão um jovem disse disse não ele disse ter 21 anos eu não sei mas é possível ver essa imagem novamente essa coisa de idade eu não sei será que o clima também o clima o estado de emergência o estado normal tudo isso colabora o senhor disse ter 21 anos minha nossa tem 21 anos são 21 anos que mostram alguma coisa no vídeo no vídeo aqui nas fotos não vamos ver quero um vídeo peço ter ficado registrado vídeo é possível vermos com 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 alguma alguma quer dizer depois daqueles cabelos não há pente as barbarias continuam fechadas no vídeo não essa imagem no vídeo vamos trazer o vídeo vamos trazer o vídeo essa imagem não é nem muito nem muito nem muito ah 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 sabe tem tem 21 anos é esse cabelo há muito que ele não vai ao barbeiro não é há muito não é há barbeiros que nessa altura vendo essa imagem já devem estar a fazer conta esse ele cobrou 250 ele cobrou 300 isso aí tem esse cabelo aí ele cobrou mas é o estilo dele tem 21 anos estilo dele estilo de uma pessoa de 21 os jovens de 21 no nosso país são assim o que está acontecendo hoje o que está acontecendo para ter 21 assim 21 anos tem que ter cara de bebê tem que ter cara de bebê 21 assim não sei não é pronto quer dizer meus olhos aqui apoiados pelos óculos podem estar a ver coisas que vocês não conseguem ver desse lado mas 21 quer dizer tem que ser uma ontem vimos a imagem daquele daquele jovem que foi cobiçado por muitas mulheres aquele da Moamba aquele da Moamba estão recordadas as mulheres aquele senhor de barba aquele senhor de barba das mulheres que derreteram a essa altura quer dizer comparando ele provavelmente tenha 40 e tal anos olhando aqui para o jovem que é apontado como um larápio de acessórios enfim há coisas que o jovem também precisa de corrigir ele tem que se encontrar para enfim porque as mulheres até neste período de estado de emergência elas também acabam entrando em estado de emergência não exigem muita coisa baixaram os critérios de eleição baixaram os critérios aquela aquela exigência que tinham aquela exigência eu eu sonho em ter um homem assim bonito cabelo bem cortadinho um homem que se veste assim daquela forma hoje em dia as mulheres por causa do estado de emergência também baixaram elas estão já num estado de emergência do ponto de vista de requisitos para dimensão não são tão exigentes porque também as máscaras não permitem muita coisa não é? é verdade ou não o Guedes? as máscaras não ajudam muito então o vosso os vossos requisitos baixaram mesmo baixaram estão lá quer dizer banho é suficiente usar máscara banho máscara isso não pode falhar e prescindir beijo não é? porque agora não é? essas três coisas banho máscara prescindir beijo já é aceito mas você trabalha não nós estamos a fazer teletrabalho trabalho a partir de casa passa ou não passa a essa altura? passa não é? ah o nosso boss viajou para a Inglaterra só nos manda salários nós estamos em casa a empresa fechou porque não dá ele não gosta de pandemia eles tem que passa ou não passa funciona não é? funciona quer dizer aqui os requisitos baixaram os critérios aqui baixaram mesmo e tal banho máscara e prescindir do beijo acabou agora Jô assim não dá não é? assim não dá quer dizer é difícil dar banho o cabelo é assim não é? o barbeiro não deve ter o gosto de receber os barbeiros passam por situações às vezes sabe estou solidário aos barbeiros aos irmãos às vezes passam por situações arpeantes chega uma pessoa com esse cabelo que tem dinheiro porta lá vamos ao intervalo atenção daqui a pouco vamos ao encontro do Olívio vamos fazer informações sobre esta questão de requalificação do mercado Mandela moçada aí até já estamos presentes em todo lugar em sinceridade com as armas com reportagens especiais e notícias mais importantes do país e do mundo se quiseram afirmar o seu governo a capacidade do balcão para as experiências competência e seriedade na cobertura de todos os factores a consciência aqui na cidade até hoje e as questões informação cada vez mais conectada consigo você fica bem informado com um jornalismo de credibilidade é de segunda a sábado às 19h45 na televisão de primeira ainda mais de 300 jogos em direto para assistir o conforto do seu sofá adquira já o kit completo DSTB HD Single por 2.499 e assim está o melhor do futebol para mais informações visite a nossa página Facebook ou contate a linha de Pinta DSTB a casa das melhores ligas Banano Ainda O Mês das Crianças vive-se na DSTB repleto de aventuras aprendizagem e diversão sem fim viaja pelo mundo com Super Wings proteja a cidade ao lado dos PJ Masks trabalhe em equipe com os Power Flares e muito mais mantenha as crianças seguras e entretidas na causa dos melhores canais infantis faça like na nossa página Facebook para saber mais novidades visite o nosso website ou contacte a nossa linha do cliente DSTV DSTV Por favor não podemos deixar as pessoas com fome doentes lá Jesus Uma vez mais Boa tarde vamos nessa altura vamos nessa altura encontro da Olivia Maputo Boa tarde Olivia sei que está posicionada agora no mercado malanga um mercado que vai também a requalificação mas num modelo diferente dos Pamanini por exemplo ou grossista dos impeto mercados que ficaram encerrados por alguns dias Boa tarde Olivia detalhes a partir desse local Olá Boa tarde Jorge Matavelli a todos que estão ligados a esta altura ao programa Balanço Geral sim estamos aqui no mercado da malanga mercado este que seria o próximo neste processo de requalificação e também da reorganização dos mercados em face à pandemia da Covid-19 o que a equipe da edilidade e também da saúde constatou neste local Jorge Matavelli é que o mercado está organizado o que é que sucede? Sucede que os vendedores adiantaram a limpeza reorganizaram o mercado e a chegada da equipe não constatou algo fora do normal vou pedir ao colega Leonel Justino para mostrar efetivamente como é que está este mercado a esta altura organizado as bancas com distanciamento social e tudo portanto foi feito para que o mercado não encerrasse tal qual aconteceu com os outros mercados como o de Chipamanine e também o mercado grossista do Zimpeto os vendedores sem dúvida que não queriam ficar muito tempo ou seja prejudicar as suas vendas e por isso eles tomaram a dianteira e organizaram este mercado aqui da Malanga portanto vamos neste momento ouvir então os pronunciamentos do vereador que certificam efetivamente que o mercado da Malanga não vai encerrar tal qual aconteceu com os outros mercados daqui da capital do país em primeiro lugar quero agradecer a presença dos órgãos de comunicação social por acederem a este nosso convite para partilhar a experiência que tivemos aqui no mercado da Malanga o nosso trabalho no mercado da Malanga iniciou acessivelmente duas semanas tivemos equipes do distrito municipal e do nosso Pelour da Juventude e Cidadania a fazerem a sensibilização nas medidas de prevenção da Covid-19 mas também houve um trabalho para reorganização do nosso mercado da Malanga quero aqui realçar a colaboração que tivemos desde as primeiras horas por parte dos vendedores a comissão dos vendedores esteve sempre a acompanhar os trabalhos e engajou-se para que o fruto que colhemos hoje seja este nós começamos com um trabalho mais aturado na segunda-feira desta semana dia 6 estivemos aqui a fazer uma visita para acompanhamento do trabalho a convite dos vendedores da visita que foi efetuada foi notório a organização do mercado deixamos algumas recomendações e informamos que viríamos na quarta-feira para fazer o acompanhamento eles pediram mais de um dia para se organizarem e hoje quinta-feira logo nas primeiras horas estivemos aqui vimos o trabalho e demos nota positiva às recomendações que haviam sido deixadas é importante aqui realçar que neste mercado do trabalho que fizemos os vendedores já não vendem no chão temos bancas ou modelo destas que foi proposto pela comissão como vê tem as mesmas dimensões que as bancas em Betão então este foi um trabalho de colaboração com a comissão dos vendedores então neste sentido o município não vai encerrar o mercado para fazer o trabalho de reorganização a comissão a comissão tomou a dianteira os vendedores estiveram envolvidos nesse trabalho e hoje estamos aqui para testemunhar o trabalho às 15 horas o mercado vai ser encerrado para que uma equipe de desinfecção possa fazer seus trabalhos e amanhã logo nas primeiras horas os vendedores voltam a vender normalmente então é preciso aqui enaltecer esse trabalho que deve ser contínuo para garantir a higiene e o saneamento básico do mercado mas também garantindo o distanciamento social para evitarmos a propagação da Covid-19 Muito bem é Jorge Matavel nota positiva dada aqui a idilidade ao mercado tanto da Malanga por esta limpeza e esta antecipação para a reorganização do mercado e como muito bem disse o vereador o mercado vai a partir desta quinta-feira entrar na desinfecção são agora 13 horas e 43 minutos os vendedores estão se preparando para inserar as atividades de forma que a partir das 15 horas de hoje possa então entrar o processo de desinfecção desse mercado e como muito bem disse o vereador não será inserado mas é importante que ele seja desinfetado o que significa que amanhã os vendedores poderão retomar as suas atividades também a direção neste caso a comissão deste mercado deixou ficar também aqui a sua opinião em relação a esta nota positiva e também como é que vai ser feito este processo de desinfecção a culturalizar Jorge Matevel dentro de algumas horas estamos organizados quando recebeu as orientações do próprio município nós tocamos a sineta explicar os vendedores para a gente fazer um trabalho comum para não haver a desorganização e ele captava essas palavras então começamos de tirar as pessoas aí na rua aí meter dentro do mercado e mandamos aquele que nos apanhou as bancas para fazer as bancas da madeira fazer as medidas iguais como está aqui no mercado para não haver outro assim de diferença para ser tudo igual abrir os corredores ficar limpos abrir os corredores ficar largos para as pessoas conseguirem andar à vontade Jorge Matevel esta é a informação que quisemos trazer a partir deste mercado da Malanga aliás deixe-me dizer que o mercado da Malanga tem também um mercado informal portanto que também não será encerrado mas sim vai entrar neste processo de desinfecção dentro de algumas horas como nos informamos avançar ainda que depois deste mercado naturalmente com a idilidade vai escalar o outro mercado que é o mercado da Praça dos Combatentes mais conhecido por mercado de Chiquelene queremos então a partir deste local devolver a palavra aí ao estúdio do Balanço Gerardo e o que será que estarão a fazer os vendedores do mercado Chiquelene será que estão a melhorar também para não verem a atividade encerrada será que vão ter este este privilégio decorrente na verdade do trabalho de antecipação que os vendedores do mercado Malanga fizeram daqui a mais ou menos uma hora e quinze minutos o mercado vai encerrar para que possa acontecer essa desinfecção amanhã os vendedores voltam a trabalhar normalmente é o privilégio é o benefício desta antecipação novidades não paro aqui por isso vamos ao encontro da Juliana boa tarde e bem-vinda Boa tarde Jorge Matabel boa tarde a todos os telespectadores que neste momento estão ligados ao programa Balanço Geral e vocês já sabem que quando me faço presente é porque trago novidades da DSTV numa altura em que todas as atenções estão viradas ao futebol é mesmo isso você acompanha todas as emoções os melhores lances os melhores comentários os comentários mais fiáveis e todos portanto os jogos na DSTV e em direto e atenção que tem mais outra novidade que é o fato de você que ainda não faz parte da família DSTV poder adquirir o seu kit por apenas R$2.499 é um preço ótimo que significa que olha você tem mesmo é que juntar-se a esta família e acompanhar o melhor do futebol e já agora deixa-me dizer que quando trata-se da liga inglesa portanto as atenções continuam viradas na luta pelo top 4 que dá acesso à liga dos campeões já na liga espanhola o Real Madrid continua a perseguição ao título agora com 4 pontos de avanço sobre o Barcelona e não perca ainda o Aston Villa contra o Manchester United hoje nesta quinta-feira às 21h no máximo 1 atenção volto a dizer que quando portanto trata-se de futebol a DSTV oferece melhor aos seus clientes e na liga inglesa as atenções continuam viradas na luta pelo top 4 que dá acesso à liga dos campeões temos ainda emoções e informações da liga espanhola porque o Real Madrid continua a perseguição ao título agora com 4 pontos de avanço sobre o Barcelona e você não pode perder hoje quinta-feira pelas 21h no máximo 1 portanto canal máximo 1 o Aston Villa contra o Manchester United e claro vocês já sabem que mais informações sobre o melhor de futebol e não só podem ter acesso na página oficial da DSTV o conselho é que vocês sigam esta página e acompanhem a pari-passos tudo o que está a acontecer tem outra novidade que eu não posso deixar de repisar é que para você que ainda não faz parte da família da DSTV tem a oportunidade de adquirir o kit por apenas 2.499 meticais é um preço ótimo é um preço excelente e o melhor de futebol você acompanha em direto portanto na DSTV não se esqueça que os melhores lances os melhores jogos os comentários mais fiáveis e claro você encontra na DSTV temos a liga inglesa temos a liga espanhola temos ainda portanto a liga dizia eu inglesa espanhola e também o jogo que vai acontecer hoje quinta-feira pelas 21 horas não se esqueçam que é sim um jogo entre o Aston Villa contra o Manchester United repito hoje quinta-feira às 21 horas no canal máximo 1 portanto já sabem todas as emoções do futebol os melhores jogos os melhores lances os comentários mais fiáveis só com a DSTV e em direto tem oportunidade para quem ainda não tem portanto a DSTV em sua casa de adquirir o kit nesta fase em que está imperdível toda a programação da DSTV por apenas 2.499 meticais e não se esqueça de seguir a página oficial da DSTV no Facebook acompanhe todas as informações a par e passo portanto siga esta página vá lá adquirir tudo aquilo que você precisa a nível de informação e o meu conselho sempre vai ser junta-te à família DSTV acompanhe o melhor do futebol em direto hoje em particular tem um jogo para ninguém perder e claro saiba um pouquinho de tudo que acontece nas 3 ligas em destaque atualmente portanto você já sabe que tem mais de 1.000 motivos para se juntar à família DSTV e claro não se esqueça o kit está a um preço muito bom 2.499 meticais bem fica um social atenção daqui a pouco vamos à cidade da Beira mais um foco mais um local foi identificado por alguns vendedores na cidade da Beira esse espaço poderá vir a ser poderá ser um verdadeiro local de transmissão da Covid-19 estão aglomerados lá foram retirados de um determinado ponto porque oferecia condições para contaminação e alguns vendedores foram se aglomerar num novo espaço não indicado pelas autoridades municipais o espaço não indicado é o espaço que eles escolheram para ir ficar e vende agora essa roupa vamos ver ali as mamães toma roupa o espaço enfim e dizem que tudo isso decorre dessa luta pela sobrevivência e por isso mesmo que encontraram esse local para exercer as atividades algumas com máscara caída quer dizer o estilo parece que é esse um estilo perigoso um estilo fatal não é? baixar a máscara parece estar na moda não é? parece que é um estilo da morte quem quer morrer amanhã quem quer morrer rápido baixa a máscara não é? não faça isso maninha não faça isso devolva a máscara no local certo não dá isto não dá daqui a pouco iremos acompanhar esta matéria na íntegra nós queremos agora ouvir as vossas contribuições tivemos um direto a instante da Olivia a partir do mercado malanga um mercado que devia encerrar em um período de três dias mas os vendedores ali com uma boa liderança como é óbvio isso é possível quando a liderança também é atenta e percebe o que as autoridades municipais estão a fazer o que é que pretendem e essa liderança organizou os vendedores de tal sorte que avançaram para a reorganização do mercado foram afastando foram afastando ali sai você fica ali fica ali e as autoridades chegaram viram que não havia necessidade rigorosamente nenhuma de implementar o modelo de encerramento por três dias não se vai encerrar o mercado por três dias daqui a pouco vai encerrar como ficou claro na intervenção vai encerrar as 15 horas para a desinfeção na parte da tarde toda manhã e início desta tarde os vendedores tiveram a trabalhar amanhã voltam a exercer as suas atividades ali próxima paragem Shikelén Praça dos Combatentes essa campanha vai Shikelén o que é que vocês vendedores já estão a fazer para não terem três dias não terem cinco dias ou mais dias de encerramento o que é que estão a fazer é preciso fazer alguma coisa copiar copiar os que os que os que o fazem na escola sabem que não dói muito não dói muito desesperado só que é perigoso em algum momento a pessoa é de má fé passa a ler o teste com respostas erradas mas é preciso você também estar consciente do que está à procura os vendedores sabem que o município o que quer é limpeza é distanciamento copiar e saíram-se bem agora se você quer copiar nem sabe copiar vai copiar respostas erradas vai ter um número redondo zero nossa linha está aberta queremos ouvir as vossas contribuições daqui a pouco iremos acompanhar então esta informação do que nos chega da cidade da Beira os vendedores ali se agruparem num sítio extremamente perigoso e que pode representar uma uma ameaça à saúde pública na cidade da Beira daqui a pouco iremos então avançar vamos agora falar com Elvira que nos liga da Matola boa tarde bem-vinda sim boa tarde eu tenho uma preocupação aqui sim sim é que assim aqui é o gente da da FIPAC sim da FIPAC sim sim alô sim consigo ouvir avança então nós tiramos o número do contato do mês do dia 5 de fevereiro para ter leitura deste mês enquanto no meio daqueles meses três meses nós pagávamos a leitura a fatura eles dizem quando vão para lá só nos dão os números para reclamar não aceitam entrar só dão números para ligar para as pessoas para a reclamação mas quando liga onde ligamos os números não atendem agora só fica sabendo onde que vai reclamar então fica uma situação que não se esclarece sim porque nós queremos reclamar sobre a água porque a fatura é de militares milho oitenta e oitenta e nove mais de fevereiro até julho no meio nós já pagamos as faturas mas foram tirados de fevereiro até julho então aquela diferença ali daqueles meses que nós pagamos como é que eles fazem a leitura afinal mas a leitura que vocês fazem o que que diz a leitura que fazem tiraram a leitura de fevereiro até julho mas eles no meio de fevereiro davam as faturas de estimativa e pagamos então a leitura de fevereiro até julho são 55 metros cúbicos uma casa que só vivem duas pessoas muito bem está estar estado vira e a empresa fornecedora também esteve atenta o problema o problema é que eles nem para você reclamar não aceita para entrar e reclamar dá um número um número quando tu ligas não chama quando chama e eles não atendem por favor por favor por favor tem que se corrigir essa situação alguém tem que tem que atender alguém tem que dizer alguma coisa tem que dar alguma satisfação aos consumidores Elvira nós estamos a ser acompanhados também na matola e estamos a ser acompanhados acredito que o próprio FIPAG também está esta que deu a entender ser preocupação de outras pessoas e vamos esperar para ver se vamos ter resposta se porventura essa resposta não chegar poderemos ver então do nosso lado o que será possível fazermos para então termos a resposta que vocês almejam a nossa linha continua aberta vamos falar agora com o Cidio que nos liga de Laulano Boa tarde Cidio Boa tarde Boa tarde Boa tarde Ilustre sua contribuição Cidio Olha Ilustre eu quero falar aqui da situação aqui do polícia palco polícia galinha sabe quando ouvi falar de galinha principalmente cafreala eu gosto muito de galinha cafreala em particular sempre que eu vejo os meus dentes começam a estremecer e até agora estão a estremecer só de falar de galinha cafreala é uma carne mesmo que não há comparação deixo tudo de todos só para estar com galinha cafreala se calhar seja por aí que não tenha resistido hoje em dia e me parece uma sintonia entre ele nos gostos enfim isso é positivo mas o que é negativo é o que ele fez me parece que aqui esse nosso jovem esse nosso polícia aliás alegatamente polícia porque eu quero acreditar que polícias não fazem isso porque polícia que polícia praticamente não serve da população serve a população agora no lugar de ele estar aí a levar esses fumadores que é uma verdade que ainda existem esses fumadores na nossa sociedade e ele mesmo quer extortir essa mesma população isso é repudiável e é negativo agora permita-me aqui também associar o caso desse nosso irmão e também falar dos jovens que perdeu a vida ontem alegatamente baleado pelos agentes da polícia é justamente isso caríssimos horas são esse tipo de polícias galinhas que nos fazem pensar que todos da PRM são malandros porque vejamos só no caso desse nosso irmão que perdeu a vida baleado que mal fez muitos dizem que é porque não tinha bilhete de identidade desde quando falta de bilhete de identidade virou crime e me parece que não houve proporcionalidade de meios esse jovem que tipo de ação ele tomou para que a polícia pudesse o balear e eu quero acreditar também aqui com que todos os membros da força de defesa e segurança em particular a polícia não são formados prazer desta natureza agora eu não sei qual é o posicionamento aqui da polícia como está diante deste caso porque eu pude perceber que em nenhum momento a própria polícia foi visitar o familiar deste jogo que mal fez agora eu quero acreditar também que neste período não seria um momento ou não é o tempo oportuno da nossa polícia tem a agir desta natureza mas infelizmente a nossa polícia está a escravizar a população ou seja alguns agentes estão a escravizar a população e são esse tipo de agentes que devem ser removidos porque bem diz o Bernadinho Rafael que temos que estar a purificar as fileiras diante dessas mesmas pessoas que sujam o seu todo uma corporação toda agora eu caríssimo eu peço mesmo eu reitero eu quero acreditar que quem de direitos está a acompanhar o programa que peneire os responsáveis deste ato porque meu caro não está a dar isto nós tínhamos que estar neste período a confiar na população embora que há outros agentes da polícia também que nos mostram vergonha tínhamos que neste momento sermos mais amigos da população do que fugirmos dela agora vou terminar quanto a esses casos policiais e lamentar caríssimo eu lamento muito esse caso de retomar as aulas ilustrem estamos a dizer que o dia 27 será o dia de morte para a vida de muitas famílias moçambicanas como assim vai se carregar covid caríssimo para as famílias vai se beber covid nas casas vai se comer covid porque os mais velhos estamos não os mais velhos estamos em casa não temos a possibilidade de ir à igreja as crianças são cobaias agora os da 12ª para ir às escolas o que isso quer dizer as nossas autoridades estão a pretechar estão a cuidar as escolas em questão de saneamento essas outras coisas mas quem nos garante que o trajeto de casa para a escola e vice-versa dessas crianças será bem sucedida quem e o pior é que os filhos dos dirigentes desse país não fazem parte dessas escolas públicas porque se fizessem parte em nenhum momento de secretar a abertura das escolas no 1027 eu e o meu filho a minha irmã a minha sobrinha o meu sobrinho não vão à escola prefiro que alguns sejam puros em casa mas com vida não ir à escola para carregar covid na minha família para poder matar nos todos nós sem justa causa eu estou contra esta ação agora eu termino por aqui um forte abraço para ti um forte abraço para toda a minha família ao senhor Nharuluga ao Jaime ao Martinho a todos que neste momento estão ligados ao programa sendo todos por mim cumprimentados Cidio Alfredo Manjati de Loulan fui e até a próxima obrigado Cidio uma ótima tarde vamos agora capital provincial de Sofala Beira vimos algumas imagens ali de gente sem máscara está ali a vender mas abaixou-se máscara não sei o que brincadeiras de mau gosto são vendedores que identificaram um posto para desenvolver as atividades uma situação que pode tornar aquele espaço um local de contágio da covid-19 balança a crise imposta pelo surgimento de novo coronavírus levou a falência ao encerramento temporário de muitas empresas em consequência deste fato muita gente que ficou sem emprego encontrou seu sustento na venda de diversos tipos de produtos e com a falta de espaço nos mercados a alternativa tem sido nos passeios vamos fazer como ficar em casa também eles também não vão conseguir como sobreviver em casa ainda que seja procura de algum tipo de sustento esta situação expõe os próprios vendedores e os seus clientes ao contágio da covid-19 sem a máscara facial dona Cecília Manuel levou para este local de aglomerado populacional o seu filho de oito meses expondo assim o seu bebê a contaminação do novo coronavírus eu sei risco de criança mas não tenho como para sentar em casa não vou ser para a criança como também para a senhora não tenho como para sentar em casa porque sentar em casa não vou comer mesmo sabendo o perigo que os aglomerados podem representar na transmissão da covid-19 dona Rosa Raiva disse que não resistiu em passar por aqui para escolher uma peça de roupa quero abrir essa camisola a senhora não tem medo que aqui pode apanhar a doença e depois transmitir outras pessoas lá em casa tenho isso que é já sabe como que é recentemente as autoridades deram a conhecer que os mercados por aglomerarem muita gente são focos de transmissão da covid-19 e isso fala apesar de até então da situação ter sido controlada as medidas de prevenção são grandemente violadas como pode ver muita gente junta uma próxima da outra e nem todas usam as máscaras diante desta situação o vereador institucional do Conselho Autarco da Beira diz estar ciente de surgimento de novos pontos de venda e assegurou que a idilidade está a estudar caso a caso a proliferação de comerciantes ambulantes portanto este é um processo que está sendo gerido o município da Beira assegura estar a intensificar a sensibilização nos locais de aglomerado de modo que as comunidades sigam as medidas de prevenção situações situações arrepiantes ali a gente que vai é um mercado informal vende compra semáster e argumentos não faltam Angola o que que fez Angola Angola algumas regiões será que precisamos disso algumas regiões para Angola esta semana aqui antes de ontem o governo angolano aprovou isso já já entra em vigor para determinadas zonas são fixadas multas multas pesadas para todos aqueles que se fazem a via pública sem máscara não usar a máscara em algumas regiões sobretudo Luanda não ter máscara isso vai culminar com multas que variam de 7 mil quase a 10 mil 7 mil a 10 mil quase o que que isso quer dizer estamos a falar aqui de 800 mil meticais 800 meticais a militar a militar não leva máscara multa toma paga 700 meticais paga 800 paga no cítio Angola está avançada para isso vamos ver aqui as imagens de pessoas que quer dizer será que estamos a caminhar todos no mesmo barco aqui será que há pessoas que estão a compreender a importância do uso da máscara está para ser estilo ali cada uma foi imitando a outra esta mãe está preocupada com a roupa saiu com a criança também justifica que não tem ninguém lá em casa para ficar com a criança mas há ela ali sem máscara mãe o que está acontecendo afinal estão aí pessoas já passaram sem máscara vão nos dizer que a máscara é cara eu não tenho dinheiro eu isto mas aquilo mas para estar ali a buscar essas peças de roupa é sinal de que tem algum dinheiro e essa mesma peça de roupa pode ser usada para o fabrico de uma máscara está ali aquele vendedor de barba ali os outros não levam máscara gente beira por favor é preciso levarmos isto a sério levemos isto a sério não dá isso não dá é importante corrigir-se isto é importante fazer-se de outra forma colocar as coisas assim não dá eu dizia eu dizia que Angola Angola avançou um pouco mais você vai estrada essa máscara apanha em determinadas regiões sete mil quase já dez mil por aí para aprender para compreender a importância do uso da máscara a máscara não é para estar debaixo do queixo a máscara não é para estar aí não é para estar no bolso não é para ser mal usada é para proteger a boca e o nariz tem que estar lá e nós temos que perceber de uma vez por todas que essa questão de máscara não é para o agente da polícia se eu não uso a máscara cidadão se eu não uso a máscara na via pública eu não estou a prejudicar o agente da polícia este comportamento aqui estamos a ver três pessoas parece três quatro parece que uma está a copiar a outra o primeiro baixou este imita esta imita este sequer usa é um ponto não olhamos aqui para muitos mercados da cidade da beira a nossa equipa só esteve neste local e encontrou essa situação aqui uma pessoa aqui quer dizer e essa e essa falta de respeito do distanciamento só uma dessas pessoas aqui contaminada já temos todos dissemos em instantes que o mercado Mandela Mandela não mercado Malanga o mercado Malanga antecipou-se avançou para a limpeza organizou organizou o conselho municipal a equipa do conselho municipal chegou lá concluiu que não há razões para o encerramento vai fechar um bocadinho por algumas horas para a desinfecção amanhã os vendedores retomam as atividades porque estiveram atentes eles mesmos foram proativos próxima paragem mercado Shikilene Olivia boa tarde está no mercado Shikilene estamos a ver a imagem do mercado Shikilene o que é isto Shikilene Shikilene estamos estamos preparados nós Shikilene essa imagem essa imagem que estamos a ver do Shikilene é uma imagem direta o que é que diz essa imagem há ou não há espaço para se encerrar o conselho municipal a equipa do conselho municipal vai passar por aqui vai dizer que vocês em Shikilene já se organizaram o que vai dizer essa equipa do conselho municipal quando sair do mercado malanga onde por sinal não vai demorar porque não há muito trabalho os vendedores uniram-se a comissão avançou e organizou-se tudo está bonitinho lá e vocês Shikilene é a próxima paragem aí quero recordar o desempeito era para ter ficado encerrado três dias acabou por ficar quatro ou cinco dias decorrente do lixo muito que foi lá encontrado Olívia boa tarde junta-se uma vez mais o balanço geral e nós queremos ter o pulsar daí o ponto de situação as condições do mercado Shikilene próxima paragem da equipa de requalificação do conselho municipal o que é que essa equipa vai encontrar aí há ou não há naquilo que está a ver Olívia muito trabalho por se desenvolver aí Olá boa tarde Jorge mais uma vez entramos agora aqui a partir do mercado de Shikilene Jorge logo a primeira impressão que a equipe pode encontrar é muito trabalho porque ainda a venda continua a acontecer em aglomerados sem respeitar aquilo que é o distanciamento social naturalmente que alguns vendedores e não só compradores vão circulando no meio deste aglomerado sem o uso da máscara de proteção e nós conseguimos constatar isso mesmo no interior do mercado de Shikilene que muita gente que continua aqui neste local tanto a exercer esta atividade o que se espera Jorge é que os vendedores e também a comissão se calhar dos vendedores deste mercado também tome a dianteira como aconteceu no mercado tanto a Dama Langa se calhar começar a reorganizar este local que mesmo para circular é complicado no momento em que fala-se portanto do aumento de casos da Covid-19 e esta preocupação particular da saúde pelos mercados que acredita-se que seja o foco desta propagação da Covid-19 portanto o que nós constatamos Jorge é que há muito trabalho a ser feito aqui neste mercado do Shikilene que continua mesmo a par quer dizer longe daquilo que é o anúncio então o alerta das autoridades relativamente à questão da Covid-19 não sei se há alguma questão que queira colocar a partir deste local enquanto o meu colega Leonel Justino vai mostrando aqui os cenários que se verificam aqui desta aglomeração toda Exato Olívia no concernente ao distanciamento o que é possível destacar a partir deste local há uma preocupação teria sentido desde o momento em que chegou aí alguma preocupação de distanciamento entre vendedores assim como consumidores ou a vida está a correr normalmente fui vendo aí algumas imagens quando falava Olívia de pessoas que passavam há um senhor que fumava cigarro há outras há uma senhora que passou por aí também levando a vida normalmente o que é que conseguiu notar Olívia no concernente ao distanciamento ao respeito dessa distância de um metro e meio dois metros ou mais se possível Jorge o que nós podemos constatar aqui durante a nossa visita aqui ao mercado de Chiquelana é que não há muita preocupação por parte dos vendedores não sei se é o desconhecimento da doença e das formas de contágio não sei mas o que nós podemos constatar é que as pessoas continuam a fazer a sua atividade normalmente de uma forma impávida aglomeram-se juntam-se tocam-se mesmo a passar não só o vendedor mas também os compradores que vêm a este mercado circulam normalmente como se a Covid-19 se calhar fosse preocupação para os outros mercados e como dizia que eles também possam abrir os olhos e também ir adiante se calhar para adiantar esta arrumação toda que neste momento esta desarrumação toda aliás que neste momento se verifica pelo menos aqui no mercado de Chiquelene Jorge Matavella Lívia Maputo a partir do mercado Chiquelene próxima para a gente da equipa de requalificação dos mercados na cidade de Maputo e por aquilo que conseguimos ver aqui haverá muito trabalho no mercado imundo um mercado onde não há respeito com relação ao distanciamento um ambiente propício para o contágio as pessoas que iam circulando sem respeito às máscaras sem distanciamento as crianças estão ali a vida está a correr normalmente algumas dessas pessoas vamos ver aí um pai também a passar leva a máscara já no pulso quer dizer são pessoas que olham para todos nós que usamos máscaras como gente estranha como gente mesquinha gente que tem que teme tudo então eles ficam aí sem máscara vida corre continuamos a ver as imagens dessas pessoas ali muito trabalho muito trabalho vem aí essa equipa de requalificação essa equipa do conselho municipal vai encontrar aqui muito trabalho diferentemente do que constatamos e eu não me canso de elogiar o esforço que foi notório o trabalho que foi notório desenvolvido no mercado malanga que fez com que a equipa de requalificação chegasse ali e dissesse senhores então nós estamos aqui para fazer o que afinal estamos aqui para fazer o que então dispense-nos só por algumas horas nós só queremos desinfetar amanhã volta para vender esqueleto duvido duvido que vai ser assim a imagem mostrou-nos uma outra realidade ali ali vai se transpirar há trabalho ali há trabalho vamos intervalo voltamos com as notas até já eu estou super curiosa boa sorte obrigada as inseguranças vão bater tem medo deles ficando aqui sozinho com outra pessoa o estúdio é seu e o programa tem que sair e as diferenças ah as diferenças para que tanto pincelas troca de esposas a tuberculose e a covid-19 a covid-19 é uma doença infecciosa que ataca os pulmões os doentes com tuberculose por terem os pulmões afetados tem maior risco para desenvolver a covid-19 alguns sintomas da tuberculose são os mesmos que os pacientes com a covid-19 tem esses sintomas são tosse febre dificuldade em respirar uma das formas de transmissão do covid-19 é igual à forma de transmissão da tuberculose de uma pessoa infectada para outra pessoa através de pequenas gotículas quando a pessoa fala tosse ou espirra para que os doentes com tuberculose não apanhem a covid-19 é necessário que tomem os seguintes cuidados evitar sair de casa evitar estar em lugares com muitas pessoas lavar várias vezes as mãos com água e sabão desinfetante ou cinza por 20 segundos cobrir a boca e nariz com o braço dobrado em V ou usar um lenço de papel e depois deitar no lixo e de seguida lavar as mãos evitar tocar nos olhos nariz e boca com as mãos não lavadas manter uma distância de pelo menos um metro e meio das pessoas ir ao hospital se for o seu dia de ir buscar os medicamentos se tiver consultas ou análises para fazer usar sempre uma máscara é muito importante continuar a fazer o tratamento da tuberculose até ao fim as mulheres grávidas e crianças que estão a fazer o tratamento da tuberculose recomenda-se que sigam o calendário das consultas dado pela unidade sanitária deve ir à unidade sanitária se tiver febre, tosse, falta de ar em caso de dúvida ligue para o Alô Vida ou use a plataforma Pensa O nosso maior valor é a vida Eu penso que como marido você deveria reivindicar a administração da fortuna de Aurélia Mas por quê? Lemos vai fazer de tudo para desmoralizar Fernando Ele joga bebe adora noitadas gasta com roupas gosta muito de dinheiro Essas mulheres Inater prepara a retoma das aulas nas escolas de condução Balança O sinal ainda está assim vermelho para a retoma de atividades nas escolas de condução mas em breve poderá ficar verde O Inater está a preparar-se para uma possível retoma de funcionamento que compreenderá duas fases sendo a primeira de 45 dias e a segunda de 30 dias Numa primeira etapa em relação às cartas de condução nós vamos atender às renovações Temos muitos processos caducados e temos muitos processos novos Isso nós vamos atender Vamos emitir as segundas vias também das cartas que foram perdidas extraviadas Cientes da necessidade de adaptar a vida ao novo normal onde o distanciamento social continua a ser necessário O Instituto Nacional de Transportes Terrestres assegura que vai dar prioridade à linha verde e às plataformas criadas nas redes sociais para que o utente informe sobre a sua carta e tenha resposta imediata sem ter que se deslocar à repartição Respeitando o distanciamento social o Instituto Nacional de Transportes Terrestres numa possível reabertura de atividades vai solicitar às instituições públicas a lista com os nomes dos possíveis candidatos ou seja, os funcionários à renovação da carta de condução para que os mesmos não tenham que se deslocar até aos balcões de atendimento Depois da carta renovada o Inater vai entregar as cartas às instituições públicas Os utentes poderão usar as ferramentas que estão disponíveis e iremos tentar usar a nossa linha verde para comunicar o estado da carta de condução Os transportadores semicoletivos de passageiros dizem que agora andam com prudência redobrada com receio de perder algum documento e não poder recuperá-lo Temos que ter mais cuidado com os documentos porque agora se perde não tem como recuperar Tu dobras os esforços ficas mais atento à condução Sim, sim Sim, é chato porque se eu perco a minha carta já não vou poder conduzir Eu vivo da carta O Inater indica que tem estado a trabalhar com as escolas de condução As nossas delegações provinciais estão a fiscalizar as medidas de segurança estão a observar estão a discutir com as escolas como fazer o atendimento como fazer as aulas até chegar aos exames O porta-voz do Instituto Nacional de Transportes Terrestres fez saber que após a primeira e a segunda fase de retoma de atividades estarem completas o atendimento ao público voltará à sua normalidade Está esta preparação ainda não há datas ainda não há datas é importante que se diga isso município da Beira sem dinheiro para a requalificação dos mercados atenção por falarmos de dinheiro daqui a pouco vamos ao encontro de Timon e Marques está posicionado na província de Nampula há barulho há medo há agitação em torno do mercado o aresta há preocupação instalada ali o mercado foi encerrado já aproximadamente duas semanas era para o trabalho de requalificação ter levado três dias estamos quase a fechar duas semanas de encerramento daquele mercado e começa começa a surgir alguma especulação que está a tirar sol nos vendedores especulação de suposta venda do mercado há medo os vendedores já não apanham o sol no presidente Vahad não estão a dormir daqui a pouco vamos ao encontro de Timon e Marques vamos fazer essa informação esse medo que está instalado na Nampula por conta do destino do aresta o que nós sabemos e nós temos aqui é que o mercado foi encerrado para a requalificação é verdade que o prazo está a se esticar e ouvimos uma autoridade municipal há pouco a dizer que não há data porque o trabalho é intenso e vai exigir muita coisa e os vendedores continuavam a desenvolver as atividades no local propício a contágio de covid-19 e agora surge este este balão de medo de suposta venda quem terá vendido o aresta o aresta é ou não é dos vendedores venderam baratas será será vamos aí organizar vamos aí para termos essa informação agora queremos ir à beira município diz que dinheiro é tudo quanto precisa para avançar para a requalificação dos mercados é um sonho está sem dinheiro diz a autarquia balança na última segunda-feira o diretor-geral do instituto nacional da saúde apelou a necessidade de requalificação dos mercados por perceber que nas condições atuais continuam a ser grandes focos de transmissão da covid-19 enquanto nós continuarmos com os mercados nas condições que temos os mercados continuarão a ser focos de transmissão da covid-19 e também de outras doenças portanto esta reorganização dos mercados onde há um distanciamento físico adequado entre os vendedores entre os vendedores e os clientes e entre os clientes é absolutamente necessário nesta quarta-feira o presidente do Conselho Autarco da Beira disse que a edilidade não tem dinheiro para requalificar os mercados mas se irá descongestionar os mesmos de modo a responder aos apelos do setor da saúde estamos a tentar diminuir o número de pessoas que vendem nesses mercados e depois dessa diminuição vamos aderir outros recursos porque nós não temos recursos nesse momento para requalificar requalificar significa reestruturar os mercados significa partir ou destruir parte das infraestruturas construídas e adaptá-las à nova filosofia Deves Simango fez saber que a edilidade precisa de 600 mil dólares para requalificar os quatro mercados de referência na cidade da Beira É preciso compreendermos que a solução do problema não há de ser de hoje para hoje Moçambique é um país que é com os recursos que tem isso vai levar tempo por isso o município adotou por descongestionar criar quatro novos mercados reduzir o máximo possível do número dos vendedores No momento o Conselho do Tarco da Beira identificou quatro novos espaços para construção de igual número de mercados estando nesta altura decorrer a demarcação e o hotel dos referidos espaços para onde serão nos próximos dias transferidos os vendedores de maquinino Goto, Vila Maçã e Prea Nova Dinheiro é tudo quanto o Conselho Municipal precisa para avançar com essas requalificações e porque não há dinheiro está agora avançada para o descongestionamento dos mercados enquanto descongestiona há uns que vão ficar ali nos passeios numa espécie de preparação para o contágio ficam ali sem máscaras uma social disposição extrema Nossa linha volta a abrir daqui a pouco vamos a Nampula o encontro de Simões Marques vai nos trazer então essa informação de medo instalado vendedores ali perturbados com essa suposta venda do mercado ou parte do mercado agora essa é uma informação que vamos ter dentro de momentos aqui no balanço geral recorde vamos até às 15 horas é muita informação que você acompanha aqui no balanço geral das 12 às 15 horas de informação e interação é conosco ligue identificar a sua contribuição já estivemos em restato em direto onde a nossa equipe Julião Job trouxe-nos informações em direto sobre essa caminha que se verifica depois da agitação intensa de ontem com a chegada de mais de 100 moçambicanos delivers com produtos eventualmente encomendados chegaram ontem já tivemos a intervenção de Fidel que nos trouxe informações sobre a operação relâmpago relâmpago que iluminou o Star ficou ali a tremer com essa operação relâmpago da polícia que culminou com a apreensão de vários acessórios alto de proveniência duvidosa Erasmo boa tarde a partir de Boane sua contribuição Erasmo boa tarde senhor Jorge boa tarde boa tarde muito bem Erasmo sua contribuição a partir de Boane a minha contribuição é que me dá vergonha esse homem de Mucuba que é polícia é um homem de galinha é que me dá muita vergonha o especialista em matérias de galinha cafreal não sei como é que ele prepara deve ter alguns truques dele uma preparação só dele até deixar-se corromper para o galinha um agente cafreal epa onde ele estava trabalhando também tem galinha aí Mucuba tem galinha qual a diferença que ele estava a perder galinha quer dizer me dá muita vergonha enquanto ele fala eu ia controlando os lados dele na boca dele enganar a pessoa ele tinha sorte de pegar a pessoa ele ia levar para a esquadra agora depois a pedir dinheiro 4 mil de galinha anular zerar o crime a troco de galinha eu não sei quantos pedaços de galinha não teriam passado pela boca dele não sei quer dizer esta paixão pela cafreal é incrível epa já perdeu dinheiro já perdeu emprego já perdeu galinha é muito lamentável vou terminar aí estou mandando abraço para Brando Gerardo para amigo de Martinho e o Cidio Jaime você levar mafieca para meus filhos Ivan e Moatanásio para minha esposa Belia para minha mãe Clarita para minhas irmãs Belia Clementina e para minha sogra Xarica para meu cunhado Mega irmão Juvencio e para do Mano Jorge obrigado obrigado Erasmo uma ótima tarde eu fico com a sensação isso eu não compreendo me parece cada um tem o seu formato da boca como é óbvio e nós não vamos aqui querer dizer que ele não é justo ele ter uma boca assim devia ter uma boca retangular uma boca em forma de losango ou pentágono não é isso mas fico com a sensação de que enquanto ele fala da galinha há um momento em que ele risse de todos nós quer dizer os lábios estão se mexer à vontade deixa ele falar deixa ele falar eu vejo quer dizer parece parece estar assim como que ele olha lá aquela galinha ali escapou aquela galinha ali merecia essa boca que escapou será que é isso parece ele falar isso não é eu fico com a sensação de que os lábios estão oh gente galinha como diga o que está no seu coração devia ter sido dado essa oportunidade para dizer o que lhe core na alma porque nem sempre a gente diz o que nos vem na alma ele se calhar tinha coisas na alma queria dizer olha eu já tinha carvão preparado eu já tinha o vinagre ali eu tinha um bom limão para aquela galinha ali e de repente foi desviado e eu vim parar aqui se calhar foi detido quando a própria galinha estava lá no fogão não sabe mas quer dizer está com os lábios de algum apetite não é sim pronto temos uma transidora ali a botar boa tarde de Olinda boa tarde bem vinda de Olinda sim senhora a senhora já comeu galinha cafreala antes de culpar essa gente é para defender é para defender população senhor matavel sim mas polícia agora já não se defende população como assim como assim senhor avance avance com a sua contribuição eu só quero compreender sim por causa de sim sim é para defender população esses aí não é para andar ameaçando população não é para comer as galinhas da população sim 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 senhor matavel mas se calharam mas nós sofrimento está a ver até matar esse miúdo ali a família está como esse momento aqui é verdade uma situação complicada que ocorreu aí na matola não é bom isso aí e senhor matavel sim nós aqui em Boana aqui aqui em Boana temos problemas das pessoas que vem de Cabo Delicado e sai onde tem na fronteira que foi sentado lá no fronteira passa aqui no bairro andar aqui no bairro só andar espantar força a Coronaví afinal não tem veio aqui paramilitar quando voltaram de lá Cabo Delicado eles ficarem no sítio deviam deviam estar mais atentos e deviam cumprir com as recomendações baixa o volume do do senhor setor senhora de orinda pode ser ficou aprendemos essa comunicação mas um agente da polícia não pode não pode eu compreendo que as pessoas que dizem assim animal de quatro patas não como não sei o que não como não como isso não como depois já um dia que essa pessoa prova esse animal aí e provou gostou recuar já é difícil será que é o caso desse agente galinha será que ele andou aí a comprar pronto respeitamos pessoas que não comem quatro patas duas patas mas não sei o que de três patas e tal e tal pessoas que dizem isso respeitamos são opiniões e são decisões meramente particulares mas estou aqui a perguntar se calhar essa gente também devia talvez ter continuado nessa crença de não comer provou gostou gostou deixou-se esturquir pelas galinhas mal temos alguém vinha Júlio boa tarde bem vindo boa tarde tudo bem ótimo Júlio e desse lado caríssimo aqui também tudo bem muito bem sua contribuição Júlio eu queria contribuir é parte a Moamba está muito mal não percebi aqui é Moamba está mal o que está acontecendo com a polícia quando te encontro lá para o jeito como é o que está acontecendo não sei o que está acontecendo pergunta o que está acontecendo foi agredido foi agredido o Júlio por que o que que alegaram eu não tinha mas eu estava voltando de trabalho já me encontraram os gajos começaram a me chutar muito mal distribuíram por adentro do seu corpo sim mas o que que alegaram porque é preciso haver algum motivo o que que disseram o que que o Júlio não querendo justificar só quero compreender como é que foi eu não tinha documento do não tinha BI eu tinha não tinha BI tinha esquecido BI em casa tinha esquecido BI e pelo fato ocuparam-se do seu corpo sim sim eram quantos Júlio eram três seis três três cada um a lutar com uma parte do seu corpo sim Júlio faz o seguinte meu caro dirija-se ao comando distrital não é dirija-se ao comando distrital explique a hora em que aconteceu a ter acontecido isso esses agentes vão ser identificados sim não fique com isso meu caro tá bom muito bem sim não há corpo que cabe para pancadaria distribuída por três agentes não há corpo que aguente a ser verdade isso tem que se corrigir não dá não dá não dá não dá não dá nossa linha continua aberta queremos ouvir mais contribuições a qualquer momento seguimos viagem a Nampula para olharmos aí para o o Aresta há preocupações em torno do Aresta o que é que se passa com o Aresta o Aresta está à venda foi vendido venderam algumas baracas não foram vendidas o Conselho Municipal está a trabalhar o que é que exatamente está a acontecer no Aresta e por que tantos dias quando é que vai ser entregue esse mercado o próprio ministro da saúde Armindo Tiago semana fina mostrou-se preocupado com a demora as obras e o local onde os vendedores atualmente estão a exercer atividade um espaço sem condições um espaço um espaço sem distanciamento que representa um verdadeiro perigo isso precisa de ser corrigido com toda flexibilidade antes que o pior acontece estamos a falar de uma província com o maior número de casos de covid-19 no nosso país daí que isso precisa de ser corrigido tem que se corrigir enquanto em tempo enquanto não se entra numa situação catastrófica ali em Nampula nossa linha continua aberta queremos ouvir as vossas contribuições liga deixa ficar os vossos comentários já olhamos para muitas notas continuamos com o Erasmo acerto agora Erasmo de Boano boa tarde Erasmo boa tarde boa tarde como estão muito bem Erasmo sua contribuição caro Erasmo sim meu caro eu quero agradecer mais uma parte de contribuição da senhora de Olinda de Boano eu sou quase vizinho da unidade militar que se encontra em Boano de fato houve contingente militar que esteve em Cabo Delgado estão aqui foram deixados no cartel e estão elas dispersas aqui algumas amigas que deixaram lá e pronto saem parece que não há controle do que se encontra lá nas unidades é preciso só estar em quarentena e perceber o que está a acontecer então a dona de Olinda estava sim a deixar essa informação de uma forma mídia e a informação não chegou de uma forma mais detalhada mas de fato há muita gente que acaba de se deslocar de Cabo Delgado que está aqui na unidade militar de Boano então precisava mesmo prestar um pouco de atenção porque as nossas crianças estão aqui despertas e o coronavírus está a desamar as vidas em todo o mundo de fato que a palavra que faz o som a atenção das unidades competentes que velam cerca desta codificação então é preciso ter um pouco de atenção no caso de que está acontecendo dos meninos que gostam de aproveitarem ao esforço dos outros a medida já foi feita é preciso tomar em conta em consideração sair deste comportamento porque não é finito são jovens que ainda podem contribuir muito bem para o nosso Moçambique estão ali com frica de crises isso não revela o comportamento de uns jovens moçambicanos que não estamos temos que lutar tanto dessa dependência de pobreza absoluta então de certa forma eu deixo meu apelo deixo a minha contribuição apelar os jovens caírem desta coluna dumidosa muito bem muito bem ficou mesmo muito claro essa questão obrigado Erasmo saímos para uma curta pausa voltamos com mais notas até já algumas informações não batem com os relatórios anteriores está insinuando que estão me roubando tudo leva a crer que sim soberano chegamos à conclusão de que parte do ouro está sendo desviada do reino encontra esse ladrão o mais rápido possível sim senhor uma traição foi descoberta pode ser alguém que se considere intocável nós precisamos encontrar esse ladrão e o culpado pode estar mais perto do que imagina agora é sempre o realmente passou dos limites você está envolvido nesse rumo o rico e Lázaro banano ainda será possível quando acredita e não desiste dos seus sonhos e projetos é possível com a atitude certa talento e inspiração chegar ao topo é possível o sucesso da sua empresa é possível com o esforço de todos e parceiro certo vencer a COVID-19 também é possível use máscara lave as mãos e fique em casa é possível seja qual for a dimensão do seu sonho hoje amanhã é possível Standard Bank é possível estamos presentes em todo lugar em sinceridade com os armos com reportagens especiais e notícias mais importantes do país e do mundo se quiseram afirmar o seu direito a capacidade do balcão para as experiências competência e seriedade na cobertura de todos os factores a consciência informação cada vez mais conectada consigo você fica bem informado com jornalismo de credibilidade é de segunda sábado às 19h45 na televisão de primeira bem vamos agora olhar para os números estamos a essa altura com um cumulativo de 12 milhões 66 mil e 45 casos em todo o mundo olhamos para o número de vítimas mortais 550 mil e 135 número de recuperados vamos conferir estamos com 6 milhões 609 mil 462 seguimos para a África do Sul país que conta neste momento com 224 mil 665 casos já registro de 3 mil 602 óbitos na África do Sul vamos ver o número de pessoas recuperadas 106 mil 842 pessoas é Sotini vamos olhar para o número do Sotini está neste momento com mil está Sotini com 1138 vamos ver o número 1138 para Sotini um país que vinha controlando a situação mas nesses últimos dias não está lá muito bem vamos agora para Madagascar está neste momento o Madagascar com 3 mil estava ontem com 3 mil 573 está neste momento com 3 mil 782 3 mil 782 Madagascar 33 vítimas mortais 1950 pessoas já recuperadas Zimbábue ontem 7887 787 787 para o Zimbábue ontem hoje apresenta-se com 885 885 é o cumulativo para o Zimbábue já registro de 9 vítimas mortais e 206 pessoas recuperadas Malawi ontem com 1864 1864 1864 para o Malawi ontem hoje está com 1942 1942 25 vítimas mortais e 369 pessoas recuperadas Zâmbia está neste momento com o número que apresentámos ontem 1895 1895 42 vítimas mortais para Zâmbia e 1348 pessoas dadas como recuperadas Tazania tudo na mesma vamos por isso Angola 386 é o número que apresentámos ontem é o cumulativo de óbitos 386 hoje está com 396 está com esse cumulativo Angola 22 óbitos e 117 pessoas recuperadas em Angola Portugal 44 416 ontem hoje está com 44 859 1631 número de óbitos até o momento 29 714 é o número de pessoas recuperadas em Portugal seguimos para o Brasil Brasil está neste momento com 1 milhão 713 160 casos já reportados 67 264 óbitos vamos ver o número de pessoas recuperadas 1 milhão 140 655 vamos agora para os Estados Unidos da América Estados Unidos da América 3 milhões 55 155 155 144 há registro naquele país de 132 130 e 9 óbitos vamos ver o número de pessoas recuperadas 953 1420 seguimos agora a viagem recebe a indicação de que a possibilidade de irmos ao encontro de Shemoy Marques já medo em torno das obras de qualificação do mercado do Aresta boa tarde Shemoy os detalhes a partir daí para viva Jorge Matavelli e caros que nos acompanham neste momento a partir do programa Balanço Zeral incluindo ouvintes que também acompanham este programa a partir da Rádio Miramar aqui em Nampula e em todo o país no entanto respondemos a partir da cidade de Nampula e concretamente aqui no mercado grosseiro da resta para onde queremos deixar ficar uma nota de reportagem que tem a ver com uma suposta venda de parte deste mercado para um grupo de aliás um grupo de empresários sumalianos um ato que supostamente foi perpetrado pelo presidente da Assembleia Municipal nesta porção do país ou do Conselho Autárquico de Nampula envolvendo o vereador institucional também da mesma idealidade então estamos aqui para mais ou menos falar com alguns vendedores sobre esta situação toda para de facto colhermos aquilo que são as suas sensibilidades em relação a esta matéria posta a circular recentemente nas redes sociais e outras plataformas digitais como disse Jorge Matavell temos indicação não temos estratégia é uma informação que ainda poderemos desenvolver nos outros blocos noticiosos mas os vendedores aliás é de domínio dos vendedores que neste momento encontram-se insatisfeitos com esta notícia que aponta na venda deste aliás de parte deste mercado que acolhe mais de aliás que acolheu antes mais de 12 mil vendedores entre aqueles que eram fixos mas também aqueles que se faziam aqui para o exercício da sua atividade comercial neste ponto que saíram também recentemente por causa da medida de aliás por causa do processo de requalificação do mesmo mercado inserido no âmbito da prevenção do coronavírus uma medida que vem fazer com que os vendedores exerçam as suas atividades em condições condignas mas também prevenidas da contaminação do novo coronavírus então estamos aqui tentar ver se conseguimos falar com uns representantes dos vendedores deste mercado que vai nos descrever um pouco esta situação toda que provavelmente aconteceu aqui a Nampula de suposta venda deste mercado ou então de parte deste mercado aqui na cidade de Nampula no entanto está em direito para vir a mar seu nome falando-nos um pouco como representante como que chega esta informação da suposta venda do mercado como é que olha isso meu nome é Célio Alfredo Adamo e sou comerciante deste mercado do Arresta sou gravador de discos e corto cabelo obviamente foi precisamente no dia 26 numa quinta-feira se agora não me trai que a de Santo Mercado veio nos avisar para sairmos do mercado e voltarmos depois de três dias e que nos disse havia um plano por causa da pandemia que a saúde disse para salvar o mercado se partir bancas que não estavam em função estagarem bancas de capim nivelarem o mercado e se pulverizar depois posteriormente nós voltamos a trabalhar isso na segunda-feira só que quando eu ouvi a informação fui atrás da direção para ele saber qual seria a modalidade da retoma das atividades só que ele me disse que a retoma seria normal na segunda-feira depois de se levar ao mercado e eu perguntei se podíamos ou não levar nossos bens e ele foi claro afirmar que não podíamos levar os bens só podíamos levar os bens que apodrecem no caso de tomada e cebola e tal eu em particular como eu trabalho com um computador em magnésio de barbearia não sentia necessidade de pegar terão perdido algum material durante a distribuição das bancas exatamente eu por exemplo não levei meu computador perdi o computador perdi máquinas de barbearia hoje perderam congeladores perderam geleiras perderam chapas de zinco perderam barotes e a própria parte da baraca já fizeram chegar isso às autoridades exatamente quando eu percebi do ocorrido nos juntamos entre nós que sofremos a destruição fizemos um documento a dizer o presidente do conselho municipal e sem efeito fomos em massa para pedir para o co-presidente e nos concederam nós falamos com o presidente porque antes nós especulamos e ouvimos dizer que quem enfrentou esse processo da destruição não foi não foi o presidente do conselho municipal que mandou mas sim quem estava a enfrentar era o presidente da assembleia municipal e o vereador institucional curiosamente nós ainda até faz aí tipo nós ainda no mercado víamos eles a entrar no mercado com estrangeiros com carros fumados daí é que foi a suposta suspeita que talvez o mercado já foi vendido então foi foi a reputação do próprio presidente Fahal que nos disse que o mercado não foi vendido só que havia um programa de se levar para o mercado em três dias segundo o próprio Fahal e ele disse só tinha mandado dois vereadores o vereador dos mercados de feiras e o mercado de obras mas não foi o que aconteceu quando o presidente tomou conhecimento que estavam a ser as barracas ele mandou parar mas nem com isso culminou com a destruição total das barracas então vocês têm certeza mais ou menos que tenha sido vendido o parque do mercado supostamente a venda do mercado não temos informações certas só que pelo menos eu já li o noticiário do Aquelli com o título que vinha o presidente da Assembleia foi indiciado pela venda do mercado o arresto mas como é que olham sendo verdade que provavelmente isso tenha acontecido como é que olham esta informação obviamente sendo verdade acabamos morando de fome porque o mercado o arresto é o sítio que carrega toda a gente de Nampula é aqui onde vivem pais que cuidam dos seus filhos a partir deste mercado será um problema grave mesmo para a sociedade além deste mercado não existe aqui perto o mercado onde provavelmente vocês possam exercer a vossa propriedade claro que existe mas só que este é o mercado completo tudo você encontra aqui exatamente muito obrigado são sentimentos aqui Jorge Matavé que estamos a ter a partir deste ponto onde nos encontramos no mercado do Sexto da Resta por onde estamos a falar sobre a situação de uma suposta venda de parte do mercado vamos aqui a que são vendedores que estão aqui para ver se conseguem ter alguma informação sobre esta situação toda que provavelmente nos próximos tempos haverá alguns classamentos aqui sobre esta matéria vamos também ver se interagimos com mais um vendedor está em direito seu nome completo repara ali Lázaro Francisco como é que olha essa informação da suposta venda de parte do mercado são um ato muito estranho porque por ser um mercado grossista para a Resta acolhe muitos vendedores a nível regional e por ser assim só destruíram aquelas barragas junto com os seus bens sem nenhuma remuneração sem nenhum levantamento e hoje está a criar dificuldades de como entregar os donos porque não tinham levantamento teram lista nos bolsos dos primeiros dos seus conhecidos que não nos faz sentido de que somos nós proprietários deste mercado Fica o essencial desta intervenção da nossa equipa a partir de Nampula com esta preocupação dos vendedores do mercado do grossista Moresta em torno desta suposta venda do mercado nomes que surgem ali indiciados desta suposta venda Oxalá que se esclarece isto indo para as obras em si já deviam ter sido concluídas quer dizer olhamos ali para o Spamanin o Spamanin é um mercado de um país um país chamado Moçambique essa requalificação durou três dias olhamos para o mercado grossista do desempeito o mercado grossista do desempeito é um mercado de um país chamado Moçambique que está na cidade de Maputo essa requalificação levou quatro cinco dias concluiu-se não pula vamos ou não vamos já lá vão duas semanas os vendedores estão ali num sítio impróprio de extrema exposição extrema exposição é preciso que se olhe para isso dizer que nós não vamos trabalhar com datas nós vamos entregar um mercado em condições nós queremos recordar uma coisa é intervenção num período normal fazer intervenção num período deste exige máxima flexibilidade de repente conclui-se e vão ali ficar pessoas contaminadas caríssimo está tudo dito colocamos assim o ponto final a instituição do balanço geral do senhor Jorge Batalha voltou amanhã se Deus quiser pontualmente as 12 com muito mais informação continuação de uma ótima tarde e até lá